A paz do Senhor! Glória ao nome do Senhor! Shalom a todos! Espero que a paz de Deus esteja conosco, esteja comigo, esteja com vocês, não só internamente, onde o Espírito Santo preenche o nosso interior, mas também esteja permeando todo o seu redor e de redor. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, sua casa, sua família, seus entes queridos, seu emprego, todos os lugares por onde você anda, por onde você rodeia, onde você habita, onde você transita, que a paz do Espírito Santo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo conduzam a tua vida e estejam contigo nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Eu sou o apóstolo Rubem, serei o BN, a Chiveta e a Rudá, e venho aqui mais uma vez da parte de Deus para fazer mais um vídeo da nossa série Apocalipse. Amém? Para quem não sabe, para quem não está acompanhando, caso este seja o primeiro vídeo que você vê comigo, a gente está fazendo uma série chamada Apocalipse, uma série de vídeos, uma série de pregações a respeito do Apocalipse, porém não é um estudo teológico, não é uma série de um curso doutrinário, não. É um aviso imediato, tá? É um aviso imediato, onde a mensagem principal é, o Apocalipse já chegou. O Apocalipse não é um livro da Bíblia que você estudar, porque um dia lá na frente talvez aconteça dessa forma ou daquela forma, não. O Apocalipse já começou, nós já estamos vivendo o Apocalipse. E dentro do Apocalipse, dentro dessa narrativa que a Bíblia dá, sobre esse momento do fim dos tempos, porque é isso que é o Apocalipse, a narrativa bíblica sobre como esse mundo vai acabar, A nossa prioridade é o arrebatamento dos santos, tá? É sobre isso que essa série Apocalipse vem tratando desde o nosso primeiro vídeo, há dois, três meses atrás. Amém? Nós só temos falado sobre isso, sobre Apocalipse, focando no arrebatamento. Tá bom? Você, meu irmão, precisa ser arrebatado. Você que está vivendo hoje, você que está ouvindo esse vídeo hoje, eu estou gravando domingo 17 de setembro, exatamente às 18 horas. Acabou de apitar, por isso que eu cliquei aqui. Meu relógio apita todo dia às 18 horas, porque é onde Deus considera a viração do dia. É o momento do encontro com Deus. O momento onde ele foi se encontrar com Adão e Eva no jardim, na viração do dia. Onde Deus considera que passa de um dia para o outro. Então, a gente estaria passando nesse momento do dia 17 para o dia 18, de setembro de 2023. Tá? A gente aqui, de acordo com o calendário do mundo, a gente considera que o dia passa meia-noite, mas, para Deus, é quando o sol se põe. Tá? É o que ele chama de viração do dia, onde passa de um dia para o outro. Tá? Estou gravando. Você que está ouvindo esse vídeo agora, entenda. Entenda, por favor. Eu vou acabar falando várias coisas aqui, mas não esqueça a mensagem principal. Desde o primeiro vídeo dessa série, até esse vídeo agora, a mensagem principal é você precisa estar pronto para ser arrebatado. Nada é mais importante do que isso. Sua mãe, seu pai, seus filhos, seus primos, seu emprego, nada é mais importante do que o seu arrebatamento, porque é o seu arrebatamento que vai te livrar dos terríveis acontecimentos dessa era do fim. O Apocalipse é um livro que muitas pessoas têm medo. Muitas pessoas se assustam, muitas pessoas nunca nem leram, pessoas que estão na igreja há muitos anos nunca quiseram ler, porque começam a ler, começam a ter calafrios, porque têm medo dos acontecimentos narrados aqui. É por isso que muitas igrejas nem pregam o Apocalipse, porque sabem que se ficarem pregando o Apocalipse, têm receio de causar esse medo, esse temor nas pessoas e elas pararem de ir aos cultos. Porém, assim como o Gênesis é um livro extremamente importante, porque narra o início desse mundo, as origens e os porquês das coisas são como são, o Apocalipse é o fim da história, é como você ler um livro e deixar de lado a conclusão. Tem um princípio, tem um desenvolvimento e tem a conclusão, tem o fim da história. Toda história é assim, princípio, meio e fim. O Apocalipse é o fim, é como todas as coisas nessa Terra, nesse mundo físico terminam. O Gênesis conta o começo, o Apocalipse conta o fim. Nós precisamos conhecer o princípio, o princípio, o meio e o fim da nossa história, nessa Terra. Nessa Terra, porque nós não começamos aqui e não terminaremos aqui. Essa é uma história linear deste mundo. Eu vou acabar tendo que resumir muito do que eu contei ao longo dessa série. Mas entenda, dentre tudo que eu for falar aqui, a prioridade é que você precisa ser arrebatado para se livrar dos acontecimentos do fim. O arrebatamento do relâmpago de Mateus 24, versículo 27, é a misericórdia de Deus te livrando das dores desse fim do Apocalipse. De todas as dificuldades que esse mundo vai passar, de todo o terror que esse mundo vai passar, você vai fugir desse terror, sendo arrebatado para o céu ainda em vida. Essa é a misericórdia de Deus, onde Ele tira você dessa Terra e leva direto para o céu, para que você não viva as tribulações que esse mundo vai passar. Tá? Esse vídeo que eu estou gravando agora, eu nem iria gravar. Deus falou para eu gravar, falou sobre esse vídeo, para eu gravar sobre esse vídeo, Ele falou ontem, falou amanhã, você vai gravar esse vídeo. E o nome desse vídeo será A Última Chamada. O título desse vídeo, que estou gravando agora, é A Última Chamada. A Última Chamada. É o último vídeo que eu vou postar nesse canal. Nas minhas mídias sociais, eu já não estava postando mais nada. Ele falou, entra lá no YouTube, na série Apocalipse, e você vai gravar um último. Denominado, A Última Chamada. É a última chance para quem te acompanha. E, como eu sei que muitas pessoas podem ver esse vídeo pela primeira vez, para ficar claro, não ficar confuso, eu vou dar um pequeno resumo aqui, de muita coisa que eu já falei ao longo dessa série. Mas, entenda, dentre tudo que eu falar, foque no seu arrebatamento, porque está bem perto de acontecer. Essa é a Última Chamada. Amém? Então, eu vou passar um resuminho de história do que aconteceu até aqui, para que você entenda do porquê essa é a Última Chamada. Tá bom? A história do mundo, desse mundo aqui, tem um começo, meio e fim. Porém, eu e você, nós somos eternos. Esse corpo meu envelhece. O seu corpo, a sua cara, por mais lindo que você seja, por mais que você seja uma pessoa maravilhosa fisicamente, quando você passa na rua, olha no espelho, todo mundo te elogia, você sente orgulho do que você vê, isso aí vai envelhecer, isso aí vai apodrecer. Tudo nesse mundo aqui, carnal, físico, é finito. É por isso que Jesus diz que nesse mundo, tudo a traça e o cupim corróem. Sua casa pode ser maravilhosa. Deixa ela sem pintar. Deixa ela sem varrer. Deixa ela sem você passar um paninho de vez em quando, você vai ver como ela está daqui uma semana. Você vai ver como ela está daqui um ano. Tudo nesse mundo perece. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo tem data de validade. Esse mundo físico, embora tenha começado de forma maravilhosa no Gênesis ali, com um paraíso, um jardim, ele vai acabar. O apocalipse é a história do fim. Eu e você não fomos gerados, inicialmente aqui. Nós somos gerados na eternidade, pelo Deus eterno, que não é físico, ele é espiritual. Logo, os seus filhos, eu, você, assim como os anjos, e todos os seres celestiais, nós somos espirituais, filhos de um Deus espiritual. nós somos enviados a esse mundo como estrangeiros, como dizem as escrituras, como afirma as escrituras, nós estamos aqui de passagem. Por que nós estamos aqui? como um processo de provação. Nós estamos sendo provados para sermos aprovados. Que prova que é essa? Você e eu fomos gerados na eternidade como filhos de Deus. Porém, todos nós passamos por um teste, onde precisamos decidir se queremos sim, ou se não queremos. Não permanecermos vivendo com Deus, porque Deus não quer escravos. Ele quer conviver com pessoas que o amam. Efésios 1 conta a história da nossa pré-existência espiritual, onde fomos gerados por Deus para vivermos com Ele. Falca em Efésios 1, 4. Se você não quiser ler inteiro, Efésios 1, versículo 4. Nós somos gerados por Deus, predestinados por Ele. Ou seja, antes de Ele criar, Ele previamente já nos deu um destino. Ele falou, esse aí vai ser o meu filho, vai ser a minha nação, vão ser a minha família. Vamos predestinados para vivermos diante dEle. Sermos santos, irrepreensíveis, convivermos juntos com Ele em amor. Esse é o desejo de Deus, ter uma família santa e irrepreensível, seres espirituais, porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, foi assim que fomos criados. Originalmente. Mas cada um de nós precisa escolher se vamos viver com Deus ou não. E a partir daí começa a história desse mundo, onde cada um está sendo testado e provado para decidir, você está mais apaixonado pelas coisas desse mundo ou você está mais apaixonado por Deus. Adão, eu criei um mundo maravilhoso para você. É uma referência do que vai ter lá no céu. Tem um jardim, tem planta, tem animais, você vai governar sobre tudo isso. Tudo isso é uma referência do céu. É como você vai viver na eternidade comigo. Mas você precisa decidir. É isso mesmo que você quer. Porque eu não quero colocar um chip na sua cabeça te obrigando a ficar comigo. Você vai escolher. Eu estou te dando a liberdade. Eu estou te dando o livre-arbítrio. Você, Eva, todos os seus filhos vão ter que escolher se querem ficar comigo ou não. Cada um de nós tem esse poder de decisão. Esse é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é para você escolher se você vai ser dentista ou marceneiro, se você vai ficar com fulana ou casar com ciclana. Não. O livre-arbítrio é para você dizer eu quero Deus ou eu não quero Deus. Se você quiser ficar com Deus, siga a minha palavra. Obedeça os meus mandamentos. Essa é a regra. Se quiser ficar comigo, se quiser morar na minha casa, se quiser passar a eternidade comigo, tem que ser do jeito que eu digo, porque eu sou o seu Senhor. Por que me chamas de Senhor, Senhor, se não fazes o que eu mando? Jesus disse que os meus discípulos são aqueles que ouvem a minha voz e a obedecem. Para viver com Deus tem um jeito. Então, a partir do momento que eu escolho viver com Deus, eu estou abrindo mão das minhas decisões, dos meus gostos e estou entregando a minha vida para Deus. Senhor, eu confio em Ti, porque é o Senhor que me guarda, é o Senhor que é o Deus eterno, eu estou feliz em Teus braços, o Senhor é meu Pai, fala que o Teu servo ouve. Para onde o Senhor me direcionar, eu vou, porque é o Senhor que me guia pelas veredas da justiça, o Senhor é meu porto seguro, o Senhor é minha rocha, a minha segurança, a quem tenho eu, se não a Ti, se eu for para os mais altos céus ou para o mais profundo abismo, de onde me esconderei de Ti, Senhor? Porque o Senhor tem olhos para mim em todos os lugares, o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente, o Senhor é amor, o Senhor é justiça, eu entrego minha vida para o Senhor, eu confio em Ti, eu me entrego a Ti, eu rendo graças a Ti, isso é escolher por Deus. É eu deixar a minha vida inteira nas mãos Dele. E Ele faz a obra. E Ele é maravilhoso, Ele dá presente, Ele dá galardão, Ele dá o Espírito Santo, a gente vive com o primogênito Jesus, que é o primeiro de muitos irmãos, uma vida de santidade, assim como Ele predestinou, assim como Ele planejou. Porém, Adão, se você não quiser nada disso, eu vou te dar a chance de não viver comigo. Se não é isso que você quer, eu vou deixar uma árvore ali do conhecimento do bem e do mal, mas eu já vou te adiantando, se você escolher por esse caminho, é morte eterna. Porque a vida sou eu. Eu sou a luz, eu sou a vida. Se você não escolher por mim, só vai sobrar morte. Não há vida sem mim. Eu sou o Criador de toda a vida, porque toda a vida nasce de mim. Não há vida sem mim, Adão. Nós conhecemos a história, Gênesis 3, Adão e Eva comem do fruto do conhecimento, do bem e do mal, se afastam de Deus, se separam de Deus. Então, nessa fase de provação, Adão escolheu não viver com Deus. Aí começa o plano de resgate do Senhor. Porque Ele te ama. Mesmo que você não tenha escolhido por Ele, porque eu e você pecamos. Romanos 3, 23, todos pecaram, não foi só Adão, não foi só eu já errei, você já errou, seu pai já errou, sua avó, aquela mulher maravilhosa, ela já cometeu os pecados dela. Seu filho, que bonitinho, neném, rapaz, maravilhoso, parabéns, seu filho é um pecador. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Deus, como é um pai de amor, Ele cria um plano de resgate. Meu filho pecou, mas Ele ainda é meu filho. Eu ainda o amo. Então Ele cria um plano de resgate para que os filhos arrependidos da sua decisão, aqueles que escolheram pelo pecado, eles tenham como voltar e decidirem pelo pai novamente. Ele cria um plano onde os pecados deles são justificados, são perdoados. Deus cria um plano de misericórdia, de graça, onde é possível sair da morte que eu escolhi e volte para a vida eterna de onde eu tinha escapado. Esse plano se chama Senhor Jesus Cristo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Esse plano, esse plano Jesus Cristo começou muito antes, porque a Bíblia diz que o cordeiro de Jesus foi imolado antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo significa que Deus já premeditando que o homem pudesse cair, ele já imola o cordeiro antes, para que o plano de resgate já esteja vigente desde antes da criação do mundo. Através das eras do mundo a gente vai vendo esse plano de resgate de Deus se concretizando. Após o pecado, o homem sai do jardim, cai para a era número zero. Lá no jardim era a era número um, estava tudo perfeito, era da inocência. Com o pecado, era de Caim, era da maldade. Você vai ler lá em Gênesis 6, e só pecado rolando nessa terra. Era número zero, o homem caiu, foi do um para o zero. Aí Deus restaura, faz novos céus e nova terra. Era de Noé, vem o dilúvio, lava toda a terra, Noé vem restaurar todas as coisas, uma nova família, buscando essa santidade e repreensão. Só que o homem cai no pecado de novo. Todas as nações da terra voltam a pecar. Tão bem a era da nação eleita, sacerdócio real, era de Abraão. Onde Deus fala, Gênesis 12, Abraão, de ti farei uma nova nação. Essa nação será diferente de todas as outras. Essas outras nações adoraram Deus, e os pagãos não me querem. A partir de ti farei uma descendência incontável de filhos meus. É por isso que todo aquele que se converte, é filho de Abraão. A tua história, você crente, você convertido, você batizado, tem tudo a ver com Israel. Não caia nessa história, que eu sou brasileiro, eu sou português, não, não, não. Nós somos nação de Israel. Por isso, no céu tem uma cidade chamada Nova Jerusalém. Você que é cristão morre, você vai para o seio de Abraão, porque é teu pai. As águas do batismo, a gente literalmente nasce de novo. É isso que representa a história de Noé. Era de Noé, é representada pelo batismo, onde o mundo inteiro pereceu, mas Noé passa da morte para a vida, num caixote de madeira. Aquilo ali não é um barco, é um tumo, é uma sepultura, é um caixão. Um caixão de madeira. Onde todos perecem, Noé e sua família são restaurados pelas águas do dilúvio. Eles sobrevivem. As águas do dilúvio foram como o batismo da terra, onde Noé passa da morte para a vida. Não é isso o seu batismo? Após o seu batismo, você é uma nova criatura, descendência de Abraão. Essas são as eras do mundo contando a história da sua restauração em Cristo, saindo da era do pecado, a sua vida antiga, o velho homem, sendo batizado e nascendo uma nova criatura. Olha a importância do batismo aí. Logo em seguida, vem a era de Moisés, a era da lei, onde você tem que aprender, entender e obedecer as escrituras e os mandamentos de Deus. Não, eu me converti, mas eu não acho que é assim. Eu acho que minha vida dá para ser assim. Não, meu irmão. Entre Deus resgatar o povo do Egito e colocar na terra de Canaã, ele fala, não, vocês vão parar um tempo no Monte Sinai, onde vocês vão aprender todas as minhas leis. Se vocês não aprenderem, vocês nem chegam na terra prometida. Porque lá é terra que manda leite e mel. Canaã, a terra prometida, é uma referência do céu. Ninguém chega no céu sem antes aprender e obedecer as leis do Senhor. Porque lá no céu quem manda é ele. Lá no céu não tem pecador, lá no céu não tem desobediente. Vocês têm que aprender as minhas leis no Monte Sinai antes de chegarem na terra prometida. Vocês vão ficar aí até aprender. E o povo fica anos vivendo no deserto. Essa é a época da lei, tem que aprender isso aqui. A gente passa para a era dos profetas. A partir de Elias é a era dos profetas. O que é a era dos profetas? Quando o povo, o mundo está em grande pecado, grande apostasia, as pessoas se rebelando contra Deus, os profetas resistem, atravessam o deserto caminhando por fé e não por vista. Está tudo errado, mas eu vou continuar focando em Deus. Está todo mundo fazendo coisa errada, mas eu vou crer na palavra do Senhor. Eu não estou vendo, não tem ninguém me apoiando, mas eu vou resistir caminhando pela fé, não pelo que eu estou vendo. Eu creio que lá na frente Deus vai me abençoar. O povo saiu do pecado. Os profetas foram expulsos, martirizados, o povo não estava a favor deles, mas eles seguiram, fiéis, a palavra que eles aprenderam, a palavra que eles receberam de Deus. É por isso que era da lei e vem antes dos profetas. Uma vez que você entende essa palavra, você aprende, você confia nela, mesmo com as dificuldades do mundo. Logo em seguida, vem a era da graça. É quando Jesus vem ao mundo. Em carne e osso, ou seja, antes de Jesus vir, precisou ter um preparo. O batismo, a nação eleita, com o batismo com o Noé, a nação eleita com o Abraão, a lei com o Moisés, a fé com os profetas, aí vem a graça de Jesus, para que eu e você possamos viver pela graça. Perceba que a graça não vem antes de eu aprender as leis. A graça não vem antes de eu ter fé nas dificuldades. O que é a graça de Jesus? Eu morri, paguei um alto preço na cruz, mas te entreguei a salvação de graça, vivi e ofertei tudo que eu tinha de graça. Eu paguei um alto preço, saí do céu, abri mão da minha glória, para morrer pelos seus pecados. Mas eu te entreguei essa possibilidade de graça, sem te cobrar nada. Agora, vocês que receberam essa graça, doem de graça também. Pregue a salvação, ministrem, fale de mim para os seus vizinhos. Pregue nos empregos, nas escolas, pregue para a sua família, ensina a sua casa, a sua família no caminho que deve andar. Ensina seus filhos e eles nunca mais vão se desviar desse caminho. A cultura de Israel, todos os mandamentos, toda a lei, tudo o que você aprendeu, passe adiante. Receba o Espírito Santo de Deus e seja a minha testemunha até os confins da terra. Aonde você está até os confins da terra. Oferte isso de graça porque você recebeu de graça. Essa é a graça de Deus. É eu trabalhar para o ministério. Isso é a graça de Deus compartilhada. Ele me entregou a salvação de graça. Eu era um pecador. Eu recebi de graça. Ele pagou um alto preço. Deus pagou um alto preço com a vida do seu filho. Jesus pagou um alto preço se sacrificando. Eu recebi de graça. Eles pagaram o preço. Eu e você recebemos de graça. De graça recebeis, de graça doai. A gente não cobra para pregar, não cobra para abençoar, não cobra para orar. A gente compartilha. Por isso que ele fala as boas novas do Evangelho. O que é o Evangelho? É uma boa notícia. Olha, tem um Deus que pode te salvar. Você está em pecado. Você escolheu pelo mal. Você caiu em tentação. Assim como Adão, você escolheu errado. Tenha um plano de restauração para a tua vida. Tenha um batismo. Tenha uma família que vai te acolher. Tenha um livro que vai te ensinar sobre as leis. Tenha uma fé que vai te dar força na dificuldade. Tenha um Jesus Cristo que vai te dar graça para continuar trabalhando no ministério e compartilhando esse Evangelho por toda a terra. Onde você estiver, você é um proclamador da obra de Deus. Amém? Aí chega na era que estamos hoje. A era da tribulação. O que é a era da tribulação? Ela vem depois da era da graça. Na era da graça, a gente anunciou a todos os povos até os confins da terra o Evangelho de Jesus Cristo. Agora que todo mundo tem ciência do Evangelho, pense. Preste atenção. Olhe lá no mapa. Você vai ver que o Oriente Médio, Jerusalém, está ali no centro da terra. Atos 1,8 Jesus fala Vocês receberão o Espírito Santo e serão minhas testemunhas a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria, Galileia, até os confins da terra. Ora, se você tirar como base ali Jerusalém como centro da terra, o que que são os confins da terra? Confins da terra seriam a Rússia lá no alto, o Caradá lá no alto, Estados Unidos, América Central, América do Sul, aqui Brasil onde estamos, Argentina, Uruguai, Paraguai. Lá pra baixo a gente tem o continente africano, mais pra lá a gente tem a Austrália, mais pra direita lá no canto você tem no oriente a China, Japão, todos esses lugares já chegou o Evangelho, chegamos aos confins da terra, partindo lá de onde Jesus pregou, de Israel, pra todas as extremidades de todos os continentes. O Evangelho chegou aos confins da terra. Quando o Evangelho chegou aos confins da terra, obviamente tem uma tribo ou outra, um povo ou outro, que ainda não ouviu falar do Evangelho, a gente chama de os povos não alcançados, mas o Evangelho chegou aos confins da terra. Passou por ali, talvez uma pessoa ou outra não tenha escutado, mas chegou. Passou por ali em algum momento da terra, de Jesus até hoje, passou por ali o Evangelho de alguma forma. Tá? O que que vem depois disso? A era da tribulação, anunciada por Jesus, anunciada por João, anunciada pelos profetas, a época da tribulação, era da tribulação. O que que é a era da tribulação? Da mesma forma que vai ter uma era onde Jesus reina, que ainda não chegou, já vou falar sobre isso. Muitos acham que a era onde Jesus reina é a era da graça, que passou já. Não. Quando Jesus veio na era da graça, ele veio pra pagar o preço dos nossos pecados. Ele ainda não cumpriu toda a obra dele. É por isso que tem a segunda vinda de Jesus onde ele finalmente vai reinar com todo o poder e autoridade. Ele ainda não tá reinando. É por isso que você vê muita gente endemoniada, você ainda vê muito bandido, é por isso que você vê muita injustiça, é por isso que você sai na rua e ouve muito palavrão de Jesus. Não tá reinando completamente. Talvez esteja reinando na sua vida, na sua localidade, na sua igreja, mas ainda não está reinando completamente no mundo. Existe a promessa de que um dia ele vai reinar por toda a terra e será um reino de justiça onde não haverá pecado. Isso ainda não aconteceu. Basta você olhar pra fora, basta você ligar a TV, basta você olhar pela janela, conversar com um parente que você vê que Deus não tá reinando 100%. Era da graça, Deus, Jesus cumpriu uma parte da sua missão que foi nos resgatar do pecado na cruz do Calvário. Nos ensinar a como cumprir os mandamentos. Porque ele em nada pecou e em tudo ele nos ensinou. Eu fui o melhor mestre, e fui o melhor pastor. Ah, o pessoal tá pecando, a gente tem que atirar a pedra. Não, não, atira a primeira pedra quem não tem pecado. Ah, então é assim que segue a lei. A gente não julga os outros, a gente julga nós mesmos. A gente se autoanalisa os nossos pecados. Ao invés de olhar pro cisco do olho do irmão, a gente olha a nossa trave, a gente vai cuidando pra que nossa vida esteja de acordo com a palavra. É assim que tem que viver, foi assim que Jesus viveu. Ele não veio para acusar, mas ele veio para salvar. Jesus não só morreu na cruz, ele nos ensinou a como vivermos de acordo com esses mandamentos. Essa foi a primeira vinda, mas vai ter outra vinda que ele vem para reinar. Entre uma e outra tem a era da tribulação que é a que a gente está vivendo hoje. A era da graça acabou em 2020. Tá? A era da graça acabou em 2020. A pandemia trouxe a transição de eras. Até 2019 estávamos na era da graça. Em 2020 a pandemia houve a transição de eras onde entramos na era da tribulação. E agora entenda, cada vez que muda a era, muda a nossa missão. Se a nossa missão na era da graça era espalharmos o evangelho da salvação de Cristo a toda criatura, a todos os povos, até os confins da terra, qual que é a nossa missão agora na era da tribulação? Nós precisamos nos manter santificados para escaparmos dessa era no arrebatamento. Porque a era da tribulação não é para os crentes. Não é para a gente estar aqui. A era da tribulação é onde Satanás reina para aqueles que não quiseram ficar com Deus que escolheram por Satanás de pura consciência. E Deus prometeu que vai deixar cada um escolher o que cada um quer e viver o que cada um quer. Aqueles que querem viver comigo com Deus estarão comigo. Aqueles que quiserem viver com Satanás vai ter uma era separada só para eles. Essa é a era da tribulação. Por que chama a era da tribulação? Porque Satanás não é nada legal. Não é nada bom. Deus é bom. Deus é vida. Deus é paz. Deus é bondade. Vai trazer harmonia e tal. Satanás é o oposto. Ele vai trazer a guerra, é morte, é tribulação, é catástrofe, é maldade, é palavrão, é tudo que é ruim. por incrível que pareça, tem pessoas que escolheram por essa vida. Não, não quero Deus. Não quero ir para a igreja. Esse Jesus tira de perto de mim, não quero saber. Não estou afim. Essa era da tribulação é para essas pessoas. É por isso que existe o arrebatamento para tirar os santos da era da tribulação que não é para eles. simples assim. É por isso que quando você vê Apocalipse esse tanto de desgraça e os profetas anunciando essa tribulação que Deus chama essas condenações de juízo. Quando vê esse juízo em Apocalipse, o que é um juízo? São essas tribulações, essa maldade, como se fossem essas consequências de quem escolheu não estar com Deus. Quando Jesus recolher os seus santos no arrebatamento, vai ficar Satanás e aqueles que escolheram viver com Satanás. Só que com uma diferença. Na era da graça, o Espírito Santo está permeando. Até 2020 era assim. A pessoa não escolhia por Deus, mas ela continuava vivendo, trabalhando, tendo emprego, indo para o barzinho de fim de semana, curtindo a sexta-noite com os amigos, indo para a balada e não acontecia muita coisa de ruim. Às vezes ela ficava um pouco mais bêbada, não conseguia voltar dirigindo para casa, batia o carro, tinha algum acidente ou passava da linha com as drogas. Mas muitas pessoas que não chegavam a esses limites, de não cair numa grande depressão, de não se tornarem grandes viciados, eles conseguiam equalizar. Não, não estou com Deus, mas estou conseguindo administrar minha vida bem. isso na era da graça. Porque o Espírito Santo estava agindo, estava permeando, permitindo que as pessoas tivessem essa possibilidade de terem o discernimento de escolherem por Deus. O Espírito estava cuidando. Na era da tribulação, quando Deus retirar a igreja, Satanás vai ter um poder, os demônios vão ter um poder, e o domínio, que eles não tinham na era da graça. É por isso que na tribulação será muito pior. A maldade não haverá equilíbrio. Será só maldade. Aqueles que não escolheram por Deus serão surpreendidos, porque eles achavam que não escolher por Deus eles conseguiriam viver nesse modo médio, no termômetro. Não, não quero Deus, mas eu também não quero muita maldade, eu estou me equilibrando aqui, tenho meu empreguinho, tenho meu carrinho aqui, minha família está aqui, não preciso ir na igreja, mas também não preciso me afundar na maldade, e ele vai equalizando. Na era da tribulação, quando Satanás tiver todo o poder e todo o domínio, você será um escravo dele. Você não conseguirá equalizar, você não terá esse poder de medir a sua vida, você será escravo, porque ele dominará tudo. As pessoas acham que entendem o que é a era da tribulação, meu irmão, você não faz ideia do que é Satanás reinando com todo o poder, com todos os demônios soltos nessa terra, demônios que estão presos em cadeias, em outras dimensões, na era da graça. Essas dimensões serão quebradas, e todos eles dominarão nessa terra. As pessoas que estiverem aqui viverão, para tentar fazer um comparativo, viverão como zumbis. Serão atormentadas dia e noite. Serão como mortos vivos, escravos de Satanás. Ele não vai tratar bem ninguém. Todas as maldades estarão explícitas. Todo o governo do mundo será corrupto. Fogo, morte, guerra, terremoto, tsunami, tudo ao mesmo tempo. Demônios soltos, dragões, monstros espalhados pelo ar, pela terra, tudo acontecendo ao mesmo tempo. A era da tribulação, mais a grande tribulação, que é o final dessa era, você não faz ideia do terror que será. Essa era não é para crente. É óbvio que Deus vai arrebatar os seus antes. É por isso que nós estamos pregando apocalipse e arrebatamento faz tempo para que você acorde o quanto antes, se santifique o quanto antes para ser arrebatado, para você ser livre dessa tribulação. Ninguém é que faz ideia de como será, do quão terrível será. Por pior que você imagine, será bem pior do que você imagina. O próprio Jesus diz o dilúvio foi terrível, foi o maior desastre desse planeta. A era da tribulação será muito pior que o dilúvio e muito mais longa, porque o dilúvio ainda durou dias. Esses desastres da tribulação, mais a grande tribulação, demorará sete anos. O que Daniel chama de as setenta semanas de Daniel. Sete anos. E eu te digo a data. De 2024 até 2030. Tá? Como que funciona esses tempos? A era da tribulação é dividida em três fases que Jesus chama de a fase do princípio das dores, que é onde estamos agora no finalzinho do princípio das dores, porque a era da tribulação começou na pandemia em 2020. Tá? Começa no princípio das dores. Nós estamos aqui no final do princípio das dores. Aí ela passa pra tribulação e termina na grande tribulação. O princípio das dores tem até anotado aqui. Jesus narra em Mateus 24, de 4 a 8 é o princípio das dores. Guerras, rumores de guerras, princípio de terremoto, tem várias coisas acontecendo. Vamos até ler. Mateus 24, de 4 a 8, e ele lhes respondeu. Os discípulos tinham perguntado pra Jesus, dize-nos quando, Jesus, sucederão essas coisas do fim, o sinal que haverá pra que a gente perceba, quando haverá o sinal da tua vinda e da consumação dos séculos. É os discípulos de Jesus perguntando pra ele como que todas as coisas vão terminar, como que a história desse mundo vai terminar, e nos fala os sinais que estão por vir pra que a gente perceba quando as coisas estiverem acabando. É uma pergunta muito inteligente dos discípulos. Jesus começa a responder, ele dá todas as dicas, ele dá toda a resposta, ele é completo. Mateus 24 e Mateus 25 é a resposta de Jesus pra essa pergunta dos discípulos. Ele tem dois capítulos pra responder, pra deixar muito claro pra que ninguém tenha dúvida. Ele começa explicando que a era da tribulação terá três fases, tá? A primeira fase, ele lhes respondeu, vede quando, pra que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares, é o que tá acontecendo hoje. No outro estudo, no outro vídeo que eu vi sobre isso, eu ainda falei. Na era da graça, a gente já via tudo isso. Terremotos, rumores de guerra, a gente teve guerra em todas as eras do mundo, teve terremoto em todas as eras do mundo. É por isso que o princípio das dores, as pessoas que a gente já tá vivendo, as pessoas não tão percebendo. Porque é muito parecido com o que a gente vivia na era da graça. Então o pessoal tá vendo o terremoto hoje, o pessoal falando em guerra aí, pode ser a terceira guerra, mas a gente já teve outras duas. E antes disso, já teve guerra de Rome, já teve guerra da Babilônia, já teve guerra da Síria. Quantas guerras já não tivemos no mundo? Guerra da Pérsia, guerra dos mongóis, guerra dos bizantinos, quantas guerras já não tivemos? Então quando chegou nesse princípio das dores, da era da tribulação, as pessoas não se aperceberam. Chegou a pandemia, Deus começou a anunciar, ei, sou eu permitindo que as famílias fiquem confinadas, porque elas estão se perdendo nas igrejas. As igrejas viraram praticamente boates, eles querem saber de luzes, de show, shows de música, e a minha santa palavra tá se perdendo. as famílias não estão nem unidas. Então estou permitindo que as famílias fiquem unidas em casa, porque a igreja começa com a pessoa, você é templo do Espírito Santo. Logo depois de você se converter, a sua casa precisa ser a igreja. Os pais são pastores dos seus filhos. Os irmãos estão se encontrando com os de fora, mas não estão falando com os da sua casa. A casa não tem nada a ver com os princípios bíblicos, vocês não estão comendo juntos, vocês não estão ceando juntos, você não está pregando para os seus filhos, seus filhos vão comer com o celular na cara lá no quarto escondido. Você não sabe nem o que ele está fazendo. Aí na hora de educar, você joga ele para o ministro da igreja, joga ele para uma babá, joga ele numa creche, você não está passando o tempo com a sua família, a sua família é a sua primeira igreja. Então eu estou permitindo confinar todo mundo porque isso é o princípio das dores. E para o meu povo ser arrebatado é necessário um preparo, porque para ser arrebatado você tem que ser santo, você tem que estar vigilante, cumprindo todos os princípios pós-batismo, tem que fazer parte da família de Abraão, tem que estar meditando nas leis de dia e de noite, como diz o Salmo 1, com prazer na lei do Senhor, tem que estar com muita fé nas dificuldades. O que aconteceu na pandemia? O pessoal não estava com fé nada, estava desesperado. O pessoal não queria ficar com a família não, se trancaram vendo séries, se trancaram no celular, falando com quem estava longe. Não, meu irmão é muito chato, não, minha mãe nada a ver, não, meus pais nada a ver, não, meus filhos não querem falar comigo. Estou doido para acabar a pandemia, para voltar a vida que eu tinha antes, esse foi o maior erro das pessoas acharem que a pandemia seria algo passageiro. Não, a pandemia foi uma transição de eras, a gente não vai voltar para a era da graça. O mundo não vai voltar a ser o que era, nunca volta uma era para outra, a gente só está indo para frente, é uma história do mundo sendo contada, começo, meio e fim. A gente está nos tempos do fim. esse foi o engano, você passar pela pandemia achando que a sua vida ia voltar a ser como era antes. É Deus ensinando, fiquem dentro de casa e consertem a vida de vocês, porque logo eu vou arrebatar vocês. então Deus deu um tempo de preparo, porque para ser arrebatado eu preciso estar preparado, eu preciso estar em santidade, santidade eu não consigo de uma hora para outra, porque você tem muitos traumas, você tem muitos pecados, você tem muitos pensamentos maus, mesmo você que está na igreja, a igreja gastou muito tempo pregando muito evento, organizando muito evento, e muitas pararam de falar de santidade há muitos anos. O líder sabe que o ministro dele de louvor está em pecado e ele não tira do púlpito, porque se eu tirar ele quem que vai tocar a guitarra? Se ele não tocar a guitarra, os jovens não vêm para a igreja, então deixa ele lá em pecado mesmo assim, afinal todos nós pecamos, né? Os ministros fazendo os maiores absurdos, vaidade, orgulho, mentira, e continuam nos púlpitos a igreja está parando de doutrinar, parando de ensinar, parando de deixar quem é exemplo no púlpito e colocando os mais populares, os que dão mais embope para encher a casa. Sabe o que Deus fez? Trancou todo mundo em casa na pandemia, vocês têm que aprender a ser crente. Vai para o teu quarto no secreto, Mateus 6,6, conserta a tua vida, agora conserta a tua casa, vai comer com a tua mãe, vai falar com o teu pai, vai pedir perdão para os teus filhos, comecem a fazer culto familiar todo dia, porque é isso que a minha palavra orienta. Quando Josué foi se aposentar, ele chegou diante do povo e falou, durante todo o meu ministério, liderando o povo de Israel, eu guiei o povo segundo essa palavra aqui, que foi como eu aprendi de Moisés, Moisés foi líder e discipulador de Josué, aprendi com Moisés, o que Moisés me ensinou, eu passei para vocês, agora eu estou me aposentando, eu não sei o que vocês vão fazer, eu não sei que Deus vocês vão seguir, o que eu posso garantir é que eu e minha casa serviremos ao Senhor, essa foi a aposentadoria de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e serviram, na pandemia, Deus estava falando para você e para mim, sua casa tem que servir ao Senhor, por isso que eu estou te prendendo em casa, por isso que você está trancafiado em casa, não pode sair na rua, muitos ignoraram esse mandamento, 2020, eu só preguei isso, pregava cerca de três vezes por dia, porque em 2020, todo mundo trancafiado, a igreja meio que virou online, eu acordava cinco, seis da manhã, já fazia um devocional por escrito, lá pelas nove eu fazia devocional de vídeo, descansava um pouquinho até meio dia, preparava a palavra da tarde, à noite eu também pregava online, pregando todo dia, o que? Pare de tentar fugir da condição onde você está, é transição de ela, Deus está falando para você cuidar da sua casa e tentar parar de fugir de casa, pare de tentar fugir de casa, cuide da sua casa, pare de tentar fugir da sua mãe, converse com ela, tratem dos traumas, cuidem das dissensões, resolvam o que está mal resolvido, a casa de vocês tem que ser luz do mundo, tem que ser luz do bairro, infelizmente poucos ouviram, o que aconteceu no ano seguinte? Ainda era, ainda estamos aqui em Mateus 24, de 4 a 8, ainda estamos no princípio das dores, o princípio das dores é de 2020 até 2023 onde estamos, Deus falou que 2020 o tema do ano foi a semente da palavra, todo mundo tendo que plantar a palavra dentro de casa, virou para 2021, ele falou que o tema agora era para estender as raízes até o rio, ano das raízes, onde a palavra que você recebeu na época da pandemia, você tinha que confiar no Espírito Santo para que essa palavra começasse a florescer, ganhar força dentro de você, para que você, porque a Bíblia, principalmente os livros proféticos, apresentam as pessoas como se fossem árvores, para que você entenda na metáfora, na parábola, na comparação, como você tem que crescer, então a semente é a palavra de Deus, foi pregada em 2020 na pandemia, você tem que consertar a sua vida, consertar a sua casa, você tem que ser templo do Espírito Santo e sua casa tem que ser uma igreja, sua família é a primeira igreja, onde os pais são os pastores, os filhos as ovelhas, aí foi a semente da palavra pregada, em 2021, ele está explicando, o Espírito Santo é o rio, a semente foi plantada, você estende as suas raízes até o rio, ao invés de você tentar já aparecer para fora, tentar crescer a árvore, sair da pandemia, ir para o mundo, não, 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 se aprofunda na palavra que você conheceu, até você chegar no rio do Espírito Santo, se aprofunda, vai conhecer mais e teve tempo para isso, 2021 todo mundo ficou trancado em casa ainda, 2020 estava todo mundo na pandemia, 2021 ainda estava a gente saindo, começando a sair, ainda teve tempo de se aprofundar no Espírito Santo, buscar os dons, buscar o ministério, buscar os talentos, tentar entender realmente o que estava acontecendo nessa nova era do mundo que a gente estava transitando, muitos também fugiram do Espírito Santo, tentando voltar para o que estavam vivendo em 2019, vamos voltar para a igreja, vamos terminar a reforma do templo, vamos fazer novos ministérios, vamos renovar isso aqui, voltaram a querer fazer evento, voltaram a querer ser popular, não, a gente ficou clausurado muito tempo, agora eu quero é aproveitar, estava trancado um ano, dois anos, agora eu quero curtir a vida, voltaram a se perder, Deus falando, busque o Espírito Santo, 2021, a raiz tem que achar o Espírito Santo, o Espírito Santo está no rio, lá embaixo, lá no profundo, você tem que resgatar ele para ele sustentar a sua vida, para que na época da dificuldade, você tenha o sustento do Espírito, aí chegamos em 2022, qual que foi o tema do ano? Deserto, chegou a dificuldade, muitas pessoas que se deram mal na pandemia, não conseguiram se reerguer, 2022 foi um ano difícil para muita gente, Deus falou que era o ano de deserto, aqueles que mergulharam no Espírito em 2021, conseguiram se sustentar, não porque eram bons, mas porque o Espírito estava vivificando, todos esses temas, meu irmão, estão baseados no livro de Jeremias, vou até abrir aqui para os irmãos, 2020, a semente da palavra, Jeremias 15, versículo 16, época da pandemia, achadas as tuas palavras, logo as comi, e foram as tuas palavras, alegria e júbilo para o meu coração, pois sou chamado pelo teu nome, ó Yahua, Deus dos exércitos, ou seja, na pandemia, quem estava buscando a palavra de Deus, estava encontrando conforto, encontrando alegria, mesmo em meio à dificuldade, porque a tua palavra é o meu alimento, as achando, logo as comi, essa semente da palavra, eu estava devorando, eu, a terra, estava devorando, a terra são as pessoas, a semente é a palavra, lembra da parábola do semeador, tem terra para todo jeito, tem terra que é macia, a semente entra, tem terra que está cheia de espi em volta, tem terra que é dura, é rígida, a semente não entra, se a sua terra for boa, em 2020, você foi sustentado pela palavra de Deus, amém? 2021, a raiz, a raiz que tem que chegar até a fonte, Jeremias 17, versículo 7 e 8, feliz é quem confia em água, e água é a sua segurança, este será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas que estende as suas raízes até o rio, tá, esse foi 2021, busca do Espírito Santo, estendendo a raiz até o rio, se aprofundando na palavra que você recebeu em 2020, 2022, resistência no deserto, trecho, Jeremias 17, o final do versículo 8, porque se você estender as raízes até o rio, é, quando vier o calor, calor, muito calor para a árvore é muito ruim, pode mochar, pode fazer mal para a planta, quando vier o calor, não teme, pois as suas folhas continuam verdes, folhas verdes na Bíblia significam saúde, você não vai esmurecer, você não vai murchar, você vai continuar saudável, e no ano da seca, seca é falta de alimento, no ano da seca não ficará ansioso, não terá ansiedade, pois não cessa de produzir frutos, ou seja, mesmo na época da dificuldade, as árvores continuarão com saúde, as pessoas com saúde, continuando frutificando, por quê? Porque o sustento está vindo do Espírito Santo, porque alcançaram suas raízes no Espírito Santo no ano anterior, percebe que é uma continuidade, se você pula um ano, se você pula a mensagem do ano que Deus está passando, você tem dificuldades no próximo, aqueles que foram cheios do Espírito Santo em 2021, quando chegou o ano de deserto em 2022, eles continuaram com saúde, suas folhas verdes, e continuaram multiplicando, continuaram dando frutos, aí chegamos em 2023, qual que é o ano de 2023? A colheita dos frutos, a árvore vai ser colhida, na metade de 2022, comecei a perguntar, Deus, qual que é o tema do ano que vem, porque a gente começava a perguntar antes, porque tem que fazer os cartazes, tem que divulgar para a igreja, etc, e ele falou, 2023 ano de colheita, como 2022 foi um ano muito difícil de deserto, quando ele falou ano de colheita, eu falei, ah, que bom, vai ser tudo legal, vai ser tudo feliz, vamos começar a colher os frutos, as pessoas voltarão a ter emprego, aqueles que estão doentes serão sarados, vai ficar tudo bem de novo, quando foi chegando perto de 2023, ele falou, Rubens, você está entendendo errado, estou falando para você pregar Apocalipse, desde 2022, ele falou para eu começar a pregar só Apocalipse, 2022, eu comecei uma pregação de Apocalipse, culto presencial já, que durou seis meses de curso, pregando versículo por versículo de Apocalipse para aqueles que estavam aqui presencialmente, 2023, ele falou, você vai pregar isso agora online, porque a colheita é a colheita de Apocalipse, é a colheita do arrebatamento, não vai ficar tudo bem se estão na era da tribulação, só vai piorar, aí eu comecei a entender que o colheita ele estava falando é a colheita do arrebatamento de Mateus 24, versículo 27, que vai acontecer exatamente agora, no final do princípio das dores, porque depois do princípio das dores vem a fase número 2 da era da tribulação chamada por Jesus de atribulação, vamos ler como é essa tribulação, então, continuando lendo Mateus 24, agora versículo 9, então sereis atribulados e vos matarão, está falando para quem? está falando que os crentes serão mortos, serão perseguidos e mortos, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se hão muitos falsos profetas e enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos, aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações então virá o fim esse trecho de Mateus 24 de 9 a 14 essa é a tribulação começando com então sereis atribulados então dentro da era da tribulação tem três fases a primeira princípio das dores logo em seguida a tribulação aí termina com a grande tribulação que a gente vai ler agora a partir do 15 que ele diz no 14 então virá o fim dele começa a dizer como que é o fim quando pois vierdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo quem lê entenda ou seja Daniel já tinha profetizado desse abominável que viria na grande tribulação que é o próprio satanás incorporará no anticristo inclusive então os que estiverem na judéia fujam para os montes quem estiver sobre o eirado não desça para tirar de casa coisa alguma e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa ai daqueles que estiverem daquelas que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado porque nesse tempo haverá grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não se tenha havido nem jamais mas haverá não tivessem aqueles dias sido abreviados ninguém seria salvo mas por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados princípio das dores tribulação grande tribulação começa em 2020 vai até 2030 é por isso que a agenda do mundo agenda do reino desse mundo o reino da besta anuncia tanto a agenda de 2020 pandemia até 2030 quando termina a era da tribulação as 70 semanas de Daniel focam nos 7 anos de tribulação mais grande tribulação porque no princípio das dores é o momento que Deus está preparando os santos para serem arrebatados para nem viverem a tribulação nem a grande tribulação tribulação e grande tribulação é para quem escolheu o reino de satanás eles terão o gostinho de viver com satanás o abominável da desolação 100% de cara limpa por que que Deus vai permitir isso porque eles se encontrando com satanás sem terem seus empregos sem terem uma vida a esperança é que eles se arrependam e falem meu Deus do céu eu não sabia que seria assim senhor por favor me perdoa senhor por favor me dá uma chance agora que eu estou vendo como é satanás como é viver com os demônios não é nada disso que eu esperava por favor eu quero me arrepender agora por favor me dê outra chance aí aqueles que resistirem até o fim serão salvos então a era da tribulação Deus permite para que até aqueles que escolheram conscientemente por satanás tenham esse gostinho de viverem com ele literalmente face a face e vejam como ele é mal vejam suas vidas sendo distorcidas ceifadas machucadas e eles no desespero falem senhor agora eu te quero era da tribulação ainda é uma chance de você escolher por Deus qual que é o grande detalhe dessa era da tribulação que não foi feita para os santos aqueles santos os escolhidos que não se prepararam que não se atentaram que não se santificaram eles perderão o arrebatamento do relâmpago que está logo em seguida em Mateus 24 27 porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente assim será a vinda do filho do homem os escolhidos que perderem esse arrebatamento porque não se santificaram a tempo eles viverão a tribulação junto com os mundanos pessoas que são crentes pessoas que estão na igreja que foram batizadas mas continuaram pecando levando uma vida com Deus de bobeira se apaixonando pelas graças do mundo pelas vaidades do mundo que não se santificaram mesmo tendo se convertido eles ficarão junto com os mundanos na tribulação e na grande tribulação esse vai ser o desespero deles esses serão os escolhidos que ficarão e não serão arrebatados é por isso que Jesus diz no versículo 22 Mateus 24 22 não tivesse aqueles dias sido abreviados ninguém seria salvo mas por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados ou seja vai ter escolhido vai ter crente vivendo a grande tribulação de bobeira de bobeira porque é uma era que não foi feita para eles mas porque não se prepararam para o arrebatamento acabarão ficando de bobeira e Paulo confirma isso lá na frente 1 Coríntios 11 a partir do 28 examine-se pois o homem a si mesmo e assim como a do pão e beba a do cálice pois quem come bebe sem discernir o corpo come e bebe para juízo de si próprio eis a razão porque há entre vós muitos fracos doentes e não poucos que estão dormindo ou seja crente que está dormindo que não está atento às eras do mundo que não está atento porque está acontecendo está fraco está doente está dormindo 31 porque se julgássemos a nós mesmos não seríamos condenados mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com os do mundo 1 Coríntios 11 eu li do 28 ao 32 o que que é julgar a mim mesmo é eu estar me santificando ao invés de eu estar olhando no cisco do olho do irmão eu estou olhando para a minha trave e Rubens o que você está fazendo o que você pensou isso o Senhor me perdoa o Senhor tive pensamento impuro o Senhor eu briguei com fulano deixou ele lá pedir perdão eu estou constantemente avaliando e reavaliando as minhas ações e as corrigindo orando sem cessar fazendo o meu jejum fazendo minhas orações diárias me santificando meditando na palavra dia e noite focando no meu próprio julgamento eu me auto julgando eu apontando o dedo para mim ao invés de apontar para os outros o que o fulano está fazendo não sei Deus vai ver lá com ele eu estou cuidando de mim da minha santificação isso já me ocupa demais porque todos pecamos e carecemos da glória de Deus se cada um estivesse cuidando dos seus próprios pecados a gente estaria num mundo bem melhor mas satanás ele te influencia a julgar mas não apontar o dedo para si ele vira seu dedo você fica o dia inteiro apontando os outros olha o que essa menina fez olha o que esse cara fez não acredito que ele pregou isso não acredito que essa menina saiu assim não acredito que meu pai falou aquilo não acredito que meu irmão fez isso comigo não acredito que o funcionário você está olhando apontando o dedo para todo mundo só que não aponta para si se julgássemos a nós mesmos não seríamos condenados com o mundo desde 2020 Deus está preparando julga você mesmo cuida da tua vida cuida da tua casa para que você seja arrebatado no relâmpago aí tem esse arrebatamento no relâmpago Mateus 24 versículo 27 que vai acontecer agora e é por isso que esse vídeo se chama a última chamada porque agora nós estamos passando da era do princípio da fase do princípio das dores para a fase da tribulação os primeiros arrebatados não vão viver essa tribulação Rubens quando vai acontecer o arrebatamento em 2023 durante as festas santas que nós já estamos vivendo 17 de setembro as festas santas de Israel as três últimas acontecem em setembro é por isso que esse é o último vídeo desse canal chamado a última chamada porque o arrebatamento do relâmpago está prestes a acontecer a gente está pregando 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 só que o tempo está passando na era da graça a gente viveu dois mil anos e aí os crentes acostumaram que as coisas demoram para acontecer mas mesmo elas demorando elas acontecem meu irmão chegou o tempo de acontecer por isso que eu estou te dando todo esse roteiro estou te contando tudo o que aconteceu que eu já expliquei em detalhes em outros vídeos aqui eu só estou dando um resumo para caso alguém só veja esse vídeo ele tem um resumão de tudo mas o foco é o arrebatamento que vai acontecer já e se você considerar que o arrebatamento não é só um ato do relâmpago de você subir mas considerar também o preparo o arrebatamento já está acontecendo desde 2020 porque desde 2020 era para você estar se preparando para o arrebatamento é como uma faculdade ah, ganhou o diploma não é só ganhou o diploma para ganhar o diploma você teve que estudar quatro anos teve que estudar seis anos você teve um processo até chegar no diploma o arrebatamento é como se fosse o diploma ninguém vai ser arrebatado sem estar santificado por isso que Paulo fala que você precisa aperfeiçoar sua santificação não vem de uma hora para outra aí em Efésios 4 de 11 a 13 ele fala Jesus levantou uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas outros para pastores outros para mestres eu pergunto para que? para que que Jesus fez isso? para que que ele está levantando o ministro? para o aperfeiçoamento dos santos os santos precisam ser aperfeiçoados até quando? até que momento? qual que é o nível que eu tenho que ser aperfeiçoado? até chegarmos a maturidade plena a estatura completa de Cristo ele é o padrão você precisa ser perfeito você não vai ser perfeito de um dia para o outro por isso que desde 2020 Jesus está alertando ei foca no Mateus 6,6 vai orar em secreto ei tua casa precisa ser um culto ei você precisa afundar no Espírito Santo suas raízes tem que buscar se aprofundar aí ei no deserto você precisa ter fé o Espírito Santo vai te sustentar agora 2,23 chegou a colheita para esses que estão se preparando esse arrebatamento é o divisor de águas da separação do joio e do trigo lembra da parábola do joio e do trigo onde Jesus fala que ambos vão crescer juntos mas chegar o dia da separação o arrebatamento é o início dessa separação onde quem está santo quem está pronto sobe e aqueles que não estavam preparados ficam junto com os do mundo e Jesus confirma isso na sequência de Mateus 24 contando quatro parábolas frisando os cristãos que sobem e os cristãos que ficam sendo condenados com os do mundo na parábola da figueira ele diz que os cristãos maduros sobem na parábola do servo bom e do servo mal ele diz que o servo mal é aquele que por que Jesus demorou muito para voltar o noivo demorou muito porque Jesus é o noivo a igreja é a sua noiva porque Jesus demorou muito para voltar os servos que estavam trabalhando na igreja alguns se tornaram maus começaram a fazer as coisas de acordo com a sua própria vontade e aqueles servos bons que permaneceram fiéis pregando a palavra de Deus pregando arrebatamento falando que o noivo estava voltando o servo mal olhou e falou esse cara está louco Jesus não vai voltar agora não isso aí não existe isso aí é uma metáfora isso aí é fantasia isso é uma forma de expressão isso é poesia bíblica o apocalipse não é literal arrebatamento não vai acontecer e se acontecer é lá na frente Mateus 24 de 45 a 51 Jesus narra essa parábola onde os servos maus começam a falar mal e maltratar os servos bons esses servos maus ficam condenados com os do mundo e os servos bons sobem no primeiro arrebatamento do relâmpago logo em seguida ele fala outra parábola das dez virgens que as dez são igreja as dez até estavam esperando o noivo mas cinco delas metade delas estavam cheias do espírito santo quando as suas lamparinhas apagaram elas tinham óleo reserva e outras virgens outros crentes não estavam preparados não estavam maduros não tinham espírito santo não tinham azeite reserva ficaram quando tentaram bater na porta depois não vos conheço vocês estão fora das bodas ficaram presas com o mundo na tribulação logo em seguida ele fala outra parábola em Mateus 25 parábola dos talentos onde Deus Deus Jesus liberou o espírito santo e ele deu talento aos homens está falando referência ainda às igrejas aos crentes todo mundo recebeu talento o que você está fazendo com o talento que Deus te deu você está usando para sua própria vaidade você está enterrando ou você está usando para ministrar pregar a salvação quando Jesus voltar ele vai avaliar isso também o que você fez com aquilo que eu te dei ah você enterrou seus talentos pois você vai ficar e aqueles que usaram bem os talentos serão ainda multiplicados virão para o céu e ganharão galardões e o resto vai ficar passando a tribulação com o mundo em que momento nós estamos vivendo exatamente hoje dentro da era da tribulação o momento que estamos vivendo agora nós estamos dentro da era da tribulação 2023 estamos dentro da era da tribulação nós estamos no final da primeira fase no final do princípio das dores cada fase da era da tribulação dura de 3 a 3 anos e meio por isso que ao todo ela dá 10 anos se começou em 2020 até metade de 2023 que dá em setembro por que dá em setembro? porque a gente conta a partir do ano judaico onde o mês não começa de janeiro a dezembro mas do mês a partir do mês de Abib que no calendário de Israel dá ali mais ou menos entre março e abril se você considerar que entre março e abril é o começo do ano que é o que Deus fala ali em êxodo 12 você vai ver lá que o mês de Abib é o primeiro mês que Deus considera se você considerar que março e abril é o começo do mês onde cai o mês de Abib que hoje eles chamam de mês Nissan você vai perceber que setembro dá na metade do ano que é o que Deus chama de o sétimo mês onde começa o mês de Tishrei tá então a gente está nesse momento estamos em setembro começando o mês de Tishrei onde tem as três últimas festas santas a gente está exatamente nesse momento no final dos primeiros três anos e meio finalizando o princípio das dores a próxima fase já é a tribulação e a outra é a grande tribulação a tribulação é a grande tribulação os santos que estão preparados não irão viver porque serão arrebatados serão arrebatados agora em setembro as festas santas terminam elas começam na metade de setembro e terminam na primeira semana de outubro quais são as festas santas Rubens? não conheço essas festas de Israel não sei o que você está falando estão todas ali em Levítico 23 a primeira festa santa as três primeiras acontecem logo no primeiro mês de Abib que é a Páscoa festa dos pães asmos e festa das primícias a Páscoa representa a morte de Jesus pelo perdão de seus pecados ele é o nosso cordeiro pascal a festa dos pães asmos simboliza que nós não precisamos do alimento desse mundo Jesus é o nosso pão da vida ele é o maná que desceu do céu a sua palavra é o nosso alimento nós não precisamos do fermento desse mundo por isso nessa festa dos pães asmos nós nos alimentamos de pão sem fermento onde o povo de Israel aprendeu a fermentar pão lá no Egito por isso tem esse simbolismo o Egito simboliza o mundo nós não precisamos dos prazeres do mundo o nosso próprio Cristo nos basta sua própria lei nos basta para nos tornar alegres, felizes e para nos sustentar por isso é a festa dos pães asmos aí logo em seguida tem a festa das primícias as três são no primeiro mês tudo uma emendada a outra festa das primícias Jesus é o primogênito que veio nos salvar por isso nós levamos as primícias das nossas ofertas ao Senhor ele é a nossa prioridade logo nós nos tornamos a prioridade dele tudo que a gente tem de primeiro de principal a nossa prioridade nós entregamos ao Senhor essa é a festa das primícias então três festas no primeiro mês do ano aí passou um mês e meio dois meses tem outra festa a festa do Pentecostes a descida do Espírito Santo aí em setembro no mês de Tishrei o sétimo mês acontecem as três últimas festas então são sete festas que terminam no meio do ano tá em setembro tem as três últimas começa com a festa das trombetas tá que a festa já começa no primeiro dia do mês o que que a festa das trombetas simboliza? Jesus tá voltando Jesus tá voltando e Deus vai separar o joio do trigo ele vem julgar o seu separar os bons dos maus é por isso que a trombeta tá tocando ei tá chegando o dia do julgamento ei tá chegando o dia do juízo ei Jesus tá voltando a trombeta é o anúncio tá essa é a primeira festa de Tishrei no sétimo mês que começa em setembro a gente já tá passando da metade de setembro estamos já durante a festa das trombetas eu tô pregando aqui a gente já tá na festa das trombetas Deus pode vir arrebatar-nos a qualquer momento por isso esse é o vídeo da última chamada entendo o título última chamada porque eu não vou fazer mais porque que eu não vou fazer mais porque a gente vai ser arrebatado a gente já tá na época já tamo no mês já tamo no ano não tem mais tempo esses outros vídeos foram preparo pra você estar santificado e ser arrebatado eu já não estava fazendo mais vídeos não estava mais postando porque essas pessoas que aceitaram a palavra a gente criou um grupo no telegram chamado grupo apocalipse onde nós estamos nós preparando todos os dias a gente estava fazendo uma série de vídeos diários pregando todo dia sete horas da noite a gente se encontrando online preparando a nossa santificação até que Jesus falou que a partir do dia 13 de setembro antes de começar as festas Rubens intensifica a santificação começamos a ficar online das seis da manhã até meia noite fazendo jejum todos os dias fazendo relógio de oração e ceia de três em três horas seis da manhã nove da manhã meio dia três da tarde seis da tarde nove da noite e meia noite todo dia desde o dia 13 de setembro isso é preparar sua santificação porque o arrebatamento está iminente agora em setembro por isso esse vídeo se chama última chamada não tem mais tempo eu estou contando historinha do mundo chegamos no fim para os santos é daqui para o céu glória a Deus infelizmente tem gente que ainda não acredita que isso vai acontecer esses que não acreditam se são mundanos é claro que eles não vão acreditar não estão nem ouvindo esse texto mas se você é crente e não acredita você faz parte desses escolhidos de Mateus 24 22 que ficarão na grande tribulação ou porque não estavam maduros ou porque foram servos maus ou porque não estavam preparados com azeite de reserva ou porque não usaram seus talentos como diz as quatro parábolas de Mateus capítulo 24 e 25 festa das trombetas simboliza Jesus está voltando expiação a próxima festa de setembro simboliza arrependimento e perdão dos pecados agora se arrependa agora Jesus está voltando festa das dos tabernáculos ou festa das cabanas e a última festa simboliza a reunião dos santos com o seu Deus glória a Deus as três festas são agora já estamos dia 17 de setembro eu não sei o que você está fazendo mas eu e a igreja que a gente tem se reunido a gente está preparado faz tempo eu particularmente estou me preparando desde a da transição de eras desde 2020 é só o que eu tenho pregado transição de eras apocalipse arrebatamento escolha bem se arrependa é só o que eu tenho pregado de 2020 até hoje porque não tem outra pregação todos os cursos que a gente podia fazer que a gente podia ensinar a gente fez durante a era da graça discussão teológica debate quem é quem foi como que vai ser e é pré-tribulacionista é pós-tribulacionista tudo isso aí era da graça chegou o tempo do fim não tem tempo mais de debate ou você crê e é arrebatado ou você não crê e vai ficar na tribulação de bobeira essa é a última chamada presta atenção santificação santificação requer um preparo se a gente está no dia 17 de setembro você não tem mais tempo para se preparar o que você pode fazer é fazer com o ladrão da cruz é só esse o tempo que você tem você ouviu essa palavra você simplesmente crê e se joga nela se você está ouvindo essa mensagem que eu estou gravando 17 de setembro ainda pretendo soltar online hoje tem um tempo aí do computador processar o vídeo etc eu nem vou editar esse vídeo estou gravando aqui no celular do celular eu só salvo porque eu vou dando stop para ficar em pedaço eu só junto tudo salvo tudo jogo no youtube do próprio celular eu nem edito então acredito que ainda hoje esse vídeo vai sair online no mais tardar dia 18 de setembro 18 de setembro meu irmão você não tem tempo para ficar perguntando teologia nós já estamos nas festas santas o arrebatamento vai acontecer nas festas santas de setembro de 2023 o arrebatamento do relâmpago de mateus 24 versículo 27 vai acontecer agora nas festas santas de setembro de 2023 isso é um fato não é boato eu não fiquei em casa fazendo conta isso é revelação do senhor quem acompanha os vídeos acompanha as visões as revelações as pregações quem está no grupo a gente está conversando todo dia todo mundo está tendo sonho todo mundo está tendo visão tudo está confirmado eu não estou aqui para contar a história agora não estou aqui para ficar dando muitas explicações eu só estou resumindo tudo que já foi pregado já foi ensinado já foi falado porque essa é a última chamada se você está ouvindo esse vídeo e você ainda não está santificado se você não está acompanhando ou você está duvidando é a primeira vez que você está ouvindo a única coisa que você pode fazer para ser arrebatado é fazer como o ladrão da cruz que teve um encontro com Jesus e falou me leva contigo agora o ladrão da cruz não fez pergunta ele não ficou questionando ele não perguntou em que livro está escrito que isso vai acontecer ele não ficou debatendo teologia com Jesus ele simplesmente creu e falou senhor se lembra de mim a única coisa que você que não está se preparando pode fazer agora para ser arrebatado é crer com toda a sua força a pregação para você que está ouvindo isso agora e não está se santificando não está crendo tem outras questões teológicas tem outra linha de raciocínio a única forma de você ser arrebatado é você abrir mão de tudo que você é de tudo que você acha que você sabe e agir como ladrão da cruz e falar eu creio me leva com o senhor é a sua única chance porque não tem tempo da gente te explicar toda essa história não tem tempo para a gente debater contigo não tem tempo para a gente ficar abrindo o livro e ler versículo por versículo de novo nós já estamos nas festas santas o arrebatamento é iminente quem crê já está se preparando faz tempo e essas pessoas que estão se preparando faz tempo estão ralando porque tem muito trauma tem muito pensamento mal tem muita pessoa para pedir perdão é um movimento que a gente está fazendo faz tempo pregando para a família pregando no emprego anunciando isso aos outros pregando nas praças tudo isso é um preparo que a gente está fazendo já há algum tempo você não tem esse tempo se você não está nesse processo você não tem esse tempo se você não tem esse tempo a sua última esperança é agir como ladrão da cruz e crer e entregar toda a sua vida a essa fé Senhor eu creio me leva me salva agora me resgata agora eu quero te ver no paraíso ainda hoje e passa o resto dos seus dias focado nisso jejuando todo dia pelo menos uma refeição por dia e orando sem cessar pelo menos três períodos de oração diária uma de manhã uma de tarde e uma noite dica de santificação para você que está ouvindo isso agora e não está se preparando creia como ladrão da cruz separe três momentos diários para você orar parar tudo o que você está fazendo só orar nem que seja cinco minutos do seu dia cinco minutos de manhã cinco minutos à tarde e cinco minutos à noite para você só orar só falar Senhor me perdoa me resgata eu não quero ficar creia sem sombra de dúvida me leva com o Senhor nesses três períodos de oração arrependimento perdão dos pecados e creia no arrebatamento nesses três períodos de oração diária e escolha um desses períodos para fazer jejum ou do café da manhã ou do almoço ou da janta até que ele venha não é jejum um dia todos os dias até que ele venha não tem tempo para discutir não tem tempo para eu te ensinar tudo eu estou dando as dicas do que a gente já está fazendo com muito mais intensidade há meses se você está chegando agora pegou o bonde andando ouça essas dicas e faça a partir de hoje porque ele pode passar a qualquer momento esse relâmpago oração três vezes ao dia jejum pelo menos de uma refeição e se prepara para abrir mão de tudo que você tem aqui durante as suas orações inclua isso nas orações Senhor me desapega de tudo que é desse mundo porque aí vai um segredo dentre os que sobem e os que ficam qual que é um dos principais critérios além da santidade para saber quem sobe e quem fica aquele que está com os pensamentos mais nesse mundo mais nessa terra mas e meu emprego e meu cachorro o que vai ser dele e meus parentes se você tiver se você tiver mais preocupado com o que está aqui na terra você fica você tem que estar preocupado com o Senhor eu quero é subir me ajuda a desapegar desse mundo porque eu sei que minha mãe meu pai aqui na terra são coisas dessa terra lá no céu eu sei que somos todos irmãos é Deus pai o resto somos irmãos Senhor eu quero estar no céu me leva tira o meu desapego desse mundo nada é mais importante que o Senhor meu emprego minha família meu carro tudo aqui é bom obrigado por tudo que o Senhor me deu mas o Senhor para mim é mais importante viver no teu céu é só o que eu quero sua prioridade tem que estar lá no alto se você estiver orando o foco das suas orações for dessa terra você fica entenda isso arrebatamento é para quem quer ir para o céu quem quer ficar nessa terra vai ficar nessa terra se todos os seus bens você considera que estão aqui não o Senhor me abençoa para ter um emprego melhor aqui vou fazer jejum e oração para ter um emprego melhor para ter uma casa melhor para que meu filho seja mais educado se você está orando só para coisas aqui dessa terra você vai ficar nessa terra a sua oração nessa hora nessa última hora é para que você suba para que você se desapegue de tudo que tem aqui para que você suba para os céus nessa terra tudo se corrói traça e o cupim corrói ajuntem tesouros no céu onde tudo dura para sempre lembrem-se vocês nasceram no céu a gente não é daqui a gente é peregrino aqui a gente está aqui de passagem depois que esses céus e essa terra passarem ou você viverá eternamente no céu ou você viverá eternamente no lago de fogo você não vai morrer você não vai deixar de existir você nasceu na eternidade passou por esse mundo na história desse mundo começo, meio e fim de Gênesis, Apocalipse e depois de Apocalipse você continua existindo ou no céu eterno com Deus que você escolheu ou no lago de fogo com Satanás se você escolheu por Satanás entenda essa escolha entenda suas prioridades não tem tempo de você debater hoje é 17 de setembro olha no calendário de Israel festa das trombetas expiação festa dos tabernáculos todas acabam a última acaba na primeira semana de outubro você tem aí cerca de 20 10, 20 dias para se santificar ah, mas eu acho isso mas eu acredito e a teologia eu achei isso, meu irmão Tomé ficou com dúvida Jesus apareceu para os discípulos ressuscitado Tomé não estava nessa reunião quando Tomé chegou ele falou Tomé Jesus ressuscitou do jeito que ele falou que ia ressuscitar ele ressuscitou a gente se encontrou com ele, Tomé estamos festejando fique feliz, Tomé Tomé olhou não sei não como não sabe não, Tomé a gente viu ele estava aqui não só acredito vendo aí Jesus apareceu para Tomé você acredita vendo, Tomé pois me vejo Jesus, estou te vendo ah, Tomé está me vendo agora me toque toque nas minhas mãos sinta os cravos que entraram aqui olha o buraco que tem na minha mão aí Tomé tocou em Jesus ah, Jesus opa, o senhor está na minha frente é claro que eu creio no senhor, Tomé pois é, Tomé mas bem-aventurados os que não viram mas creram esse é o seu momento se você não está se santificando se você não está nesse processo o momento seu é de um ladrão da cruz que creu sem ver ele não viu Jesus como rei o ladrão da cruz não viu uma coroa brilhante na cabeça de Jesus ele viu uma coroa de espinho ele viu um cara que estava machucado como ele que tinha sido açoitado como ele que estava numa cruz como ele ele olhou para o cara e falou eu creio que você é o rei dos reis do senhor dos senhores eu creio que você é o Jesus do Cristo quer saber? eu creio me leva contigo agora lembra-se de mim ele não focou na aparência de Jesus ele não focou que a coroa era de espinho ele não focou que Jesus tinha sido condenado igual a ele ele não focou que Jesus estava sendo crucificado ele creu que em Jesus havia salvação a resposta de Jesus hoje mesmo você estará comigo no paraíso essa é a ação que você tem que ter se você gastar tempo duvidando agora nos últimos tempos o relâmpago vai passar e você vai ficar debatendo com os que ficam só que quando você ficar você vai ter o maior arrependimento da sua vida porque imediatamente após o relâmpago vai começar a tribulação nessa terra que você não imagina como será e aí eu passo agora para os escolhidos que ficarão na tribulação essas pessoas os escolhidos que ficarão na tribulação ainda terão chance do arrebatamento porque tem o último arrebatamento então tem um arrebatamento antes para os santos que estavam prontos que é o do relâmpago que fala em Mateus 24 e 27 é o mesmo arrebatamento daqueles 144 mil que foram selados e sobem e antes de começar a tribulação eles já estão lá no céu festejando com Deus e servindo a Deus de dia e de noite isso está em Apocalipse 7 isso também está em Apocalipse 12 esses primeiros arrebatados que sobem ao céu e lá de cima fala nossa coitado dos que ficam na terra porque Satanás e os demônios foram atirados lá junto com eles o arrebatamento do relâmpago está na Bíblia inteira está em Malaquias também que fala que nós subiremos nas asas do Senhor porque nesse primeiro arrebatamento do relâmpago o relâmpago passa os anjos nos pegam e nós subimos nas asas dos anjos e encontramos Jesus nas nuvens Malaquias cita Deus o sol da justiça nos levará nas asas do Senhor nós subiremos e não viveremos a tribulação dessa terra o final de Malaquias fala isso Malaquias 4 versículo 2 falando do arrebatamento do relâmpago mas aqueles que ficarem como Jesus falou vão ter que resistir até o fim e não vai ser nada fácil porque o primeiro desespero vai ser esse eita eles tinham razão teve o arrebatamento e eu fiquei e vai ter enchente vai ter muita morte vai ter muita guerra vai ter muita destruição todo mundo ficará desesperado aí o que que tem muita gente pregando por aí tem aqueles que estão pregando que isso não vai acontecer mas tem alguns pregando que isso vai acontecer mas os crentes tem que viver a grande tribulação porque afinal Paulo também viveu um sofrimento Jesus sofreu os apóstolos sofreram você que disse não você tem que sofrer você tem que sofrer você tem que ficar na grande tribulação que esse é o sofrimento necessário não acredite nessa pregação Jesus nos salvou Jesus foi crucificado para que nós não fôssemos Jesus morreu na cruz para que nós não fôssemos para a cruz o sacrifício dele vale para o perdão dos nossos pecados nenhuma condenação há para aqueles que nasceram de Cristo Jesus não caia nessa história porém tem muita gente que está caindo nessa e está vivendo isso a gente ouve em muita igreja em muitas cristãos tem gente que está vivendo eu estou me preparando para a grande tribulação estou me fortificando estou me santificando para resistir a grande tribulação vão vir muitas provações mas eu estarei pronto meu irmão presta atenção no que eu vou te falar agora ninguém está pronto para o que está por vir ninguém está pronto para o que está por vir você não faz ideia do que virá tribulação e grande tribulação ninguém vai aguentar é por isso que Jesus falou se o tempo não fosse abreviado ninguém se salvaria sabe o que vai fazer algumas pessoas resistirem a grande tribulação e a tribulação porque vão vir dois profetas Moisés e Elias que vão proteger Israel com muitos milagres e maravilhas eles vão pregar e Israel vai se converter porque Israel não aceitou Jesus como o Messias é por isso que vai vir Moisés e Elias porque Israel conhece e aceita Moisés e Elias então Moisés e Elias vão voltar chegar diante de Israel e falar por que vocês não creram em Jesus não Moisés e Elias a gente crê em vocês sim mas Jesus é o salvador nós viemos pregar a respeito dele ah então era ele o Messias é ele mesmo e aí Israel vai se converter com a pregação de Moisés e Elias e Moisés e Elias terão poder para fazer muitos milagres e maravilhas porque eles são as duas testemunhas como diz Apocalipse Apocalipse capítulo capítulo 11 aí você pode ler de 3 a 6 ou se quiser ler o trecho inteiro de 3 a 14 vou ler só um pedacinho eles têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante dias os dias em que profetizarem têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue bem como para ferir a terra e toda sorte de flagelos tantas vezes quanto quiserem esses são as duas testemunhas que Deus vai enviar para proteger Israel isso está confirmado também em Apocalipse 12 vou ler a partir do 13 quando pois o dragão se viu atirado na terra perseguiu a mulher que é Israel que dera a luz ao filho Varão que filho Varão é o Jesus a quem Israel deu a luz Jesus era judeu 14 e foram dadas as mulheres duas asas de grande águia para que voasse até o deserto lembra que falou que em Mateus 24 Jesus falou que aqueles que ficassem na tribulação teriam que fugir para os desertos aqui está falando que eles vão conseguir fugir para o deserto até por milagre voando nas asas da grande águia ao seu lugar aí é onde serão sustentados durante um tempo tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente o que é tempo tempos e metade de um tempo são os 3 anos e meio da última fase da era da tribulação a grande tribulação 3 anos e meio tempo tempos no plural e meio tempo ou seja 3 anos e meio então a serpente que é Satanás arrojou a sua boca atrás da mulher que é Israel água como de um rio a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio ou seja Moisés e Elias protegendo Israel Satanás vai tentar afogá-los no deserto a terra porém socorreu a mulher socorreu Israel abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca ou seja Satanás manda uma enchente para tentar inundar Israel que está no deserto só que a própria terra se abre se abre uma fenda na terra e engole a água que estava indo para Israel Israel será protegida por milagres durante a tribulação durante a grande tribulação o que a serpente fez? tentou ir para cima de Israel não conseguiu matar Israel porque está sendo muito bem protegida por milagres de Deus o que a serpente vai fazer? versículo 17 irou-se o dragão contra a mulher contra Israel e foi pelejar contra os restantes da sua descendência quem são esses? os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar serpente foi atrás de Israel não conseguiu matar foi atrás do restante da descendência de Israel os outros filhos de Abraão os cristãos que são quem guardam os mandamentos de Jesus por todos os cantos da terra Israel está protegida no oriente médio nos desertos o dragão vai atrás dos outros cristãos em todos os continentes até os confins da terra esses são os escolhidos que ficaram na grande tribulação você não faz ideia do que está por vir é por isso que quando Jesus vai começar a falar da tribulação ele começa a falar haverá muitas mortes perseguirão vocês tentarão matar vocês e muitos serão mortos durante a tribulação e durante a grande tribulação muitos cristãos ninguém está preparado para a tribulação nem para a grande tribulação é por isso que Deus vai mandar muito milagre para salvar as pessoas porque ninguém está preparado só o que toca só a reserva de comida nada disso vai ajudar a te sustentar só o milagre do Senhor o arrebatamento é sua esperança para sair daqui ou você crê agora e sobe agora ou você vai sofrer demais aí eu vou te dar outro segredo para quem ficar Apocalipse 9 versículo 6 naqueles dias da grande tribulação os homens buscarão a morte e não acharão também terão ardente desejo de morrer mas a morte fugirá deles poucas pessoas entendem esse texto eu também tinha dificuldade de entender como assim procurarão a morte e não acharão Deus me explicou numa visão e esse vídeo também está gravado aqui na série Apocalipse do Youtube chamado eu vi a grande tribulação Deus me deu várias visões sobre isso ao longo desses de 2020 para cá ao longo desses anos para poder pregar com autoridade com consciência do que eu estava falando ele me explicou esse texto na visão a tribulação e a grande tribulação serão tão terríveis mas tão terríveis tão terríveis desde o primeiro segundo logo logo após os primeiros santos serem arrebatados imediatamente começará essa tribulação e logo em seguida a grande tribulação só terror nessa terra coisas inimagináveis acontecerão isso será tão terrível e eu vi em visão eu estava lá para quem não sabe o que é visão Deus te coloca na situação em espírito você sente você vê você passa o terror você vive tudo lá em espírito diferente de um sonho onde você vê só como se fosse imagens passando na sua mente na visão você está lá você sente tudo que está acontecendo Deus me levou nesse momento da tribulação em visão eu o vi acontecer tá não chutei não fiquei imaginando não fiquei fazendo conta teológica aqui não Deus me levou até lá aí ele me mostrou esse momento das pessoas buscando a morte e não conseguindo o que aconteceu quando o terror começou as pessoas ficaram tão desesperadas logo depois do arrebatamento que elas começaram a deduzir que a morte seria melhor do que viver o que estava acontecendo entenda o instinto de sobrevivência é a coisa que o ser humano mais preserva tá com fome ele começa a procurar coisa pra comer o instinto de sobrevivência é muito forte imagina o tamanho do terror pra que todo mundo em massa tenha essa consciência meu Deus tá tão ruim que é melhor morrer e todo mundo começa a buscar a morte é isso que começa a acontecer imediatamente após o arrebatamento o desespero é tão grande que as pessoas começarão a tentar perder a própria vida e será um sentimento tão comum que elas começarão a pedir me ajuda a tirar minha vida porque eu não tô conseguindo forte pesado é bem pior do que isso tá se você tiver com paciência você assiste o vídeo lá na série Apocalipse um dos primeiros que eu gravei chama-se eu vi a grande tribulação lá eu conto com mais detalhes aqui eu só tô resumindo fogo caindo no céu meteoro pedras de 2 3 5 10 metros caindo pegando fogo chuva de sangue fogo coisas caindo casas caindo terremoto tsunami tudo ao mesmo tempo só uma dica metade do Brasil vai morrer afogado só uma dica terror total as pessoas a primeira coisa que vai vir quer saber eu vou tentar me matar pra eu não sofrer o que eu tô sofrendo vai ser mais fácil do que do que sofrer essas desgraças aí deixa eu me jogar do prédio deixa eu fazer alguma coisa vai ser o primeiro pensamento aí elas tentarão fazer isso aí entra Apocalipse 9 versículo 6 elas não conseguiram sabe o que é não conseguir? quando a morte chegar pra essas pessoas se elas morreram sem se converter aqueles que são mundanos que ficaram na grande tribulação eles morrem e vão direto pro inferno que é mil vezes pior do que a tribulação o inferno é como se fosse uma eterna grande tribulação e dali elas vão pro lago de fogo ou seja elas vão buscar a morte achando que vão se salvar e vão pra um lugar mil vezes pior tá? porque a grande tribulação é a pior fase dessa terra mas no mundo espiritual o inferno é o pior lugar e o lago de fogo ainda é pior que o inferno porque é o é o inferno eterno então ela vai dar morte pra segunda morte que Apocalipse narra também bora ler então a morte e o inferno Apocalipse 20 20, 14 e 15 então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo e esta é a segunda morte o lago de fogo e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida esse foi lançado para dentro do lago de fogo então a pessoa que morre sem Cristo seja agora ou na tribulação ou na grande tribulação se ela morre sem Cristo sem se batizar sem aceitar Jesus ela dá aqui pro inferno e do inferno pro lago de fogo a segunda morte porém porém e isso Deus mostrou na visão aqueles cristãos que pensarem assim não eu não subi no arrebatamento mas eu sou de Deus eu aceitei Jesus eu sou convertido e agora eu estou arrependido senhor se eu morrer beleza eu subo pro céu esses cristãos esses escolhidos presta atenção esses escolhidos que ficaram eles viverão até 2030 presos aqui mesmo se morrerem seja com facada com tiro com guerra bomba atômica meteoro cair na cabeça tsunami eles ficaram presos aqui no mundo dos mortos nessa terra foi isso que Deus mostrou na visão os mortos escolhidos cristãos perambulando nessa terra em corpos como se fosse de zumbi presos no mundo dos mortos só que ainda nessa terra coisa inimaginável que eu só consegui entender porque eu estava lá na visão eles morreram achando que iam pro céu mas continuaram nessa terra até 2030 vivendo todas as dores quem não subir no arrebatamento agora em setembro de 2023 nessas festas santas que nós já estamos vivendo quem não ouvir essa última chamada última não farei mais vídeo não chamarei de novo a trombeta é Jesus chamando os seus ministros estão chamando vou te explicar rapidinho a parábola das virgens Mateus 24 Mateus 25 desculpa começa com a parábola das virgens elas estão esperando o noivo versículo 6 a meia noite ouviu-se um grito ei lá vem o noivo saiam ao seu encontro Mateus 25 versículo 6 é a chamada lá vem o noivo muito crente não entende esse versículo não entenda esse versículo está terminando a gente já viveu a chamada a gente já está chamando que o noivo está voltando faz tempo essa parábola já está na metade na linha do tempo a gente já está avisando que o noivo está chegando faz tempo quem que são essas pessoas que gritam os padrinhos do noivo os padrinhos do noivo são os ministros que estão anunciando que Jesus está voltando e vem pegar as pessoas no arrebatamento essa é a última chamada minha do lá vem o noivo estou chamando faz tempo e como no casamento judaico eles vão andando pela rua passando pelas casas então você vai ouvindo assim a voz lá vem o noivo lá vem o noivo lá vem o noivo lá vem o noivo aí ele passa pela sua casa aí a voz vai sumindo ficando mais fraca lá vem o noivo lá vem o noivo lá vem o noivo e passou é assim eu vim gritando no começo algumas pessoas acharam que era bobeira depois algumas começaram a ouvir algumas já estão dentro da arca sendo preparadas há meses e agora a voz está sumindo essa é a minha última chamada se você ouviu outro chamando escute porque o arrebatamento é agora em setembro por que eu não vou chamar mais por que eu não vou gastar mais tempo fazendo vídeo para quem para quem está ficando porque a gente está preparando os que sobem essa é a prioridade a gente já avisou os que ficam para se prepararem para subirem mas tem um povo que já decidiu subir e precisa ser preparado a gente está gastando mais tempo com esses que estão subindo porque a prioridade é subir a prioridade não é ficar aqui então a gente está preparando edificando os santos porque isso é o que diz Efésios 4 de 11 a 13 Deus levantou os ministros para a edificação dos santos para o aperfeiçoamento dos santos é isso que a gente está fazendo os santos que querem subir a gente está aperfeiçoando eles todo dia para estarem prontos para quando o noivo passar o noivo passou aqui chamando eles já estão prontos estão com as suas lamparinas estão com as suas chamas acesas tem Espírito Santo reservas estão cheios do Espírito Santo estão batizando gente hoje mesmo eu recebi vídeo de gente sendo batizada por irmão que estava se preparando hoje irmão meu filho não está ouvindo eu estou pregando ele está ouvindo continua jejuando continua orando Deus é fiel hoje a irmã me mandou recado Rubens pastor meu filho ouviu finalmente ele se converteu acabei de batizá-lo aqui no quintal pouco tempo atrás viajei lá para o estado do Espírito Santo outra mãe conseguimos batizar o filho dela também os santos que estão sendo edificados estão dando fruto e muito fruto estão se preparando você está chegando agora no bonde ouça essa palavra e corra para se santificar porque você está chegando atrasado porque quem ficar mesmo que morra se morreu sem Cristo vai direto para o inferno mas se morrer com Cristo vai continuar preso a essa realidade no mundo dos mortos Apocalipse 9 versículo 6 naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão terão ardente desejo de morrer mas a morte fugirá deles essa é a interpretação desse texto essa é para os escolhidos que vão ficar você não está preparado para ficar eu não estou preparado para ficar eu estou preparado para subir prepare-se para subir essa é a última chamada eu não vou chamar de novo tá bom já avisei meus parentes já avisei os da minha casa já avisei os da igreja já avisei os do bairro já avisei na internet para desconhecidos quem está ouvindo está entrando no grupo Apocalipse no Telegram e se santificando todos os dias todos os dias porque o arrebatamento é agora setembro de 2023 durante as festas santas de Israel tudo que Deus faz ele faz com marcos no tempo e as festas santas são esses marcos no tempo todo ano elas tem sempre quando Deus faz alguma coisa ele faz em alguma dessas festas santas esse arrebatamento do relâmpago ele falou vai ser em 2023 ano da colheita onde cada um colherá segundo as suas obras e a gente pode ler isso também 2023 a colheita dos frutos Jeremias 17 versículo 10 aqueles que estão santificando que estão plantando no céu colherão no céu colherão segundo as suas obras o que quer dizer isso? se você está plantando no céu buscando os galardões do céu focado no céu você vai colher no céu se você está plantando aqui na terra quer emprego melhor quer mulher melhor tudo que você quer da vida está preso a essa terra você vai colher aqui essa terra tem data de validade essa terra vai colher tribulação vai colher renda de satanás se você está plantando aqui você vai colher aqui segundo as suas obras e Jesus tem a colheita dele Jesus plantou a semente aquela semente que frutificou foi cheia do Espírito Santo se tornou uma árvore frondosa deu fruto e muito fruto porque estava ligada a João XV a videira verdadeira Jesus vai colher para os seus tudo em 2023 cada um vai ter a sua colheita Jesus vai colher os seus quem plantou no céu vai colher no céu quem plantou na terra vai colher na terra 2023 é ano de colheita ano de arrebatamento será em 2023 em setembro nas festas santas essa é a última chamada vem para Jesus se prepare para o arrebatamento o que eu posso fazer por você além de te chamar é que você pode entrar no grupo do Telegram é aberto é só você entrar então Telegram digita grupo Apocalipse você entra lá todo dia todo dia a gente está dando dica de santidade fazendo ceia a cada 3 horas fazendo jejum e oração todo dia online quase 24 horas por dia porque até quando a gente não está no chat ao vivo a gente está respondendo mensagem eu paro meus tempos para descansar tal mas quando eu acordo eu ligo o chat gente estou online a cada 3 horas eu estou fazendo a ceia com os irmãos com pão, cifre, fermento suco de uva preparando a santificação dando dica de oração potência de oração oração de joelho como orar explicação se santificando como perdoar seu irmão como pregar para o seu filho como batizar se santificando esse é meu ministério dos últimos dias e essa é minha última chamada se você ouvir essa voz se você agir como ladrão da cruz corra para esse grupo se você não não quero ir para o seu grupo não gostei muito de você mas eu quero me santificar glória a Deus irmão você não precisa gostar de mim não precisa vir para o meu grupo mas se santifique esse grupo não é meu mas se você não foi com a minha cara não me conhece se santifique se santifique o que eu estou tentando priorizar para você é que você não vai ter tempo de ficar debatendo com os irmãos da sua igreja você não vai ter tempo de ficar perguntando para o seu pastor se ele concorda se ele discorda ladrão da cruz creia e se joga aos pés de Jesus Mateus 6,6 se jogue no secreto é sua intimidade com Cristo meu irmão não é sua intimidade com a denominação que vai te levar no arrebatamento não é sua intimidade com o seu pastor que vai te levar no arrebatamento o arrebatamento é Cristo o noivo buscando a sua noiva se você não tiver intimidade com ele ele vai falar nunca te conheci não, mas eu preguei em teu nome eu fiz eu toquei bateria eu estava na igreja nunca te conheci mas eu expulsei demônios mas eu preguei nunca te conheci esse grupo apocalipse é o que eu posso fazer é o que está ao meu alcance é como eu posso ajudar os irmãos que querem se santificar eu estou lá online o máximo de tempo que eu posso por dia ajudando a santificação se você tem outros meios de se santificar ou faça glória a Deus irmão mas faça é agora não é pra amanhã não é um cursinho de seis meses não há tempo é agora em setembro de 2023 amém essa é a última chamada depois da era da tribulação o que que acontece? aí vem a era do reino milenar de Jesus Satanás não reinou dez anos? de 2020 até 2030? agora Jesus vai reinar mil anos com quem? com quem foi arrebatado ou no primeiro arrebatamento do relâmpago ou no final da tribulação no arrebatamento da ceifa que agora não é mais um arrebatamento do relâmpago o último arrebatamento aqueles cristãos que ficaram na grande tribulação mas resistiram até o fim eles serão salvos e arrebatados no final da grande tribulação como diz em Apocalipse 14 de 14 a 16 onde eles são ceifados pelo próprio Jesus olhei e eis que vi uma nuvem branca e sentado sobre essa nuvem um semelhante ao filho do homem esse é Jesus tendo na cabeça uma coroa e na outra mão uma foice afiada e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada esse é o mesmo último arrebatamento que acontece na na última sétima e última trombeta a era da tribulação termina na sétima e última trombeta é nesse momento que os últimos serão arrebatados ou seja ou você é arrebatado antes da tribulação começar ou você só será arrebatado depois que tudo acabar toda a grande tribulação acabar na última trombeta esse arrebatamento da ceifa é na última trombeta aos escolhidos que ficaram durante toda a era da tribulação mas resistiram até o fim esse é o arrebatamento que Paulo anuncia em primeiras testadunlicenses e primeira coríntios que muitas pessoas só conhecem esse por isso que muito crente acha que só tem essa última esse último arrebatamento por isso que eles acham que tem que passar pela tribulação porque Paulo fala isso ah na sétima trombeta ouvimos a última trombeta vão subir primeiro os mortos que mortos são esses os que eu falei que morreram durante a grande tribulação mas morreram em Cristo em Cristo mas ficaram presos aqui pensa meu irmão porque se você morreu antes da tribulação você não fica preso aqui você já vai pro céu os mortos que ficaram aqui é os que morreram durante a grande tribulação daí subirão os mortos no último arrebatamento e subirão os vivos que sobreviverem é esse último arrebatamento que Paulo está falando ele não está citando o primeiro do relâmpago mas ele existe é a prioridade tá então entenda os dois arrebatamentos tem um antes que é a sua prioridade e tem um só no final pra quem foi teimoso demais e não creu nesse primeiro creia como ladrão da cruz se entregue em nome de Jesus ao arrebatamento relâmpago que agora setembro de 2023 essa é a última chamada tá é o último aviso que eu estou dando aqui online no youtube porém ali no telegram eu estou falando todo dia ajudando quem quiser a se santificar inclusive eu estou me santificando todos os dias por isso que eu digo o que eu posso oferecer é isso que eu estou fazendo pra mim eu estou oferecendo pros outros esse relógio de oração de três em três horas é o que eu faço aqui na minha casa aí eu estou abrindo online e fazendo com os irmãos a ceia de três em três horas é o que eu estava fazendo na minha casa eu estou abrindo online e fazendo com os irmãos é o que eu posso oferecer é o que eu faço pra mim e ofereço pros outros é o que está dentro da minha condição se você pode fazer mais meu irmão o faça do seu jeito mas faça seja arrebatado no primeiro arrebatamento em nome de Jesus amém aí esses primeiros arrebatados e os últimos arrebatados se encontram no céu com Cristo os primeiros arrebatados já estarão lá servindo a Deus como diz Apocalipse 7 que a gente pode ler também que são aqueles 144 mil que sobem primeiro porque foram selados então ele me disse esses são os que vieram da grande tribulação vieram antes da grande tribulação obviamente lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro a razão porque eles se acham agora diante do trono de Deus e servem diante do trono de dia e de noite no seu santuário ficam lá servindo a Deus enquanto o mundo está passando por essa tribulação é por isso que em Apocalipse 8 que é depois de Apocalipse 7 começa a falar das trombetas porque esses aí subiram antes das trombetas agora em setembro de 2023 porque logo depois disso já começa a tribulação e grande tribulação a partir de Apocalipse 8 por isso que Apocalipse 7 fala de como esses que sobem primeiro são recebidos lá no céu festa no céu estão lá servindo a Deus aí os que sobem por último o que que acontece a gente pode ler também Apocalipse 11 recebe os galardões é aí que começam os galardões tanto os galardões como as bodas só começam depois que esses últimos são arrebatados então sobem os primeiros no arrebatamento do relâmpago ficam lá servindo a Deus no céu aí depois que sobem os últimos aí que tem a festa das bodas e os galardões tá primeiro os galardões Apocalipse 11 é é chegou porém chegaram porém da tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos para se dar o galardão aos teus servos os profetas os santos e aos que temem o seu nome tantos pequenos quanto os grandes e para destruírem os que destroem a terra o que que ele está falando isso depois que sobem os últimos arrebatados eles estarão recebendo os galardões os santos os profetas que subiram tá estarão recebendo os galardões e na terra vai estar tendo a destruição dos flagelos das sete taças de Deus isso os cristãos não vão ver porque já terão sido arrebatados tá o que que são os flagelos a destruição é a ira de Deus pro resto do reino de satanás que ficou aqui destruição total porque vai começar o reino milenar tá mas depois das bodas lá em cima ainda tem dos galardões lá em cima ainda tem as bodas apocalipse 19 alegremos-nos exultemos-nos e demos-lhe a glória porque são chegadas as bodas do cordeiro apocalipse 19 eu li só o 7 mas você pode ler o apocalipse 19 inteiro porque vai falar que depois dos galardões lá no céu a gente recebe os galardões que são as hierarquias as mansões a sua armadura você vai ter um lugar celestial vai ter um cargo no exército de Deus porque logo em seguida a partir do apocalipse 19 a partir do 11 ele vai falar que daí a gente desce com Jesus pra reinar por mil anos nessa terra e começa com a guerra depois dos flagelos a gente desce tem a batalha celestial onde a gente luta ao lado com Deus contra Satanás e a serpente o dragão e os demônios todo mundo que está aqui servindo a Satanás a gente luta vence Satanás é trancafiado e a gente reina por mil anos nós reinando com Cristo vindo do céu com ele porque a gente vem depois do arrebatamento galardões bodas a gente desce com Cristo reina por mil anos depois que reina com Cristo durante mil anos que está escrito em Apocalipse 20 aí vai ter o juízo final onde só os de baixo os inimigos de Deus são julgados por que só eles são julgados? porque nós já vencemos já recebemos nosso lugar do céu por isso que a Bíblia fala que santos não serão julgados com os íntios nós já recebemos os galardões e as bodas no céu nós já estamos salvos por isso que diz que nós julgaremos os outros com Cristo o julgamento final onde eles partem do inferno são julgamento e já partem para o lago de fogo como eu já tinha lido Apocalipse 20 você pode ler depois do 11 até o 15 a partir daí Deus faz novos céus e nova terra porque esse novo céus e a nova terra não fazem parte da linha cronológica dessa terra essa terra começou com o jardim do Éden e vai terminar com o jardim do Éden durante o reino milenar de Jesus quando nós reinarmos com Cristo nós vamos refazer essa terra ser tão bela como era no jardim do Éden como Deus tinha criado e Jesus será o grande rei que não deixará essa terra se contaminar por isso que dura mil anos a gente vai refazer tudo o que Satanás destruiu quando a gente chegar nesse reino aqui ele terá sido destruído por causa da tribulação e grande tribulação a gente vai refazer esse reino inteiro e se você ler o livro dos profetas você vai ver isso em detalhes tá não vou ler tudo agora mas tem vídeo explicando tudo isso que eu sei que também não vai dar tempo de você ler tudo ver todos os vídeos porque eu tô dizendo que não tem tempo por isso que nesse vídeo eu tô resumindo tudo tudo que eu ensinei em vários vídeos aí muitos outros que eu nem deu nem deu tempo de postar eu tô resumindo tudo nesse porque essa é a última chamada depois da tribulação a gente desce com Cristo reina com Ele vence Satanás reina com Jesus Cristo restaura toda a Terra e é um mundo maravilhoso como era no Jardim do Éden as eras do mundo começaram no Jardim do Éden e vão terminar no Reino Milenar um mundo maravilhoso como o Jardim do Éden porém depois do julgamento final fechou a história dessa Terra é por isso que fala Apocalipse 21 vi novos céus e nova Terra pois o primeiro céu e a primeira Terra passaram e o mar já não existe mais porque Deus não vai viver no mundo que passou por tanta tribulação Deus vai fazer novos céus e nova Terra o tempo dessa Terra acabou história Gênesis meio começo, meio e fim Gênesis, Apocalipse terminou a história desse livro foi fechada fala que a gente não vai ter nem memória das coisas que aconteceram porque a gente não vai ter tristeza no céu aí eu posso ler o resto a gente termina com esse texto lindo vi também a cidade santa Nova Jerusalém estou lendo Apocalipse 21 que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo então ouvi grande voz vinda do trono eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte não existirá já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas se passaram e aquele que está sentado no trono disse eis que faço coisas novas e acrescentou escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras disse-me ainda isso é João escrevendo tudo está feito eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim eu a quem tem sede darei da graça da fonte da água da vida o vencedor herdará essas coisas e eu serei o seu Deus e ele me será por filho quanto porém aos covardes aos incrédulos aos abomináveis aos assassinos aos impuros aos feiticeiros aos idólatras e a todos os mentirosos a parte que lhes cabe será o lago de fogo e enxofre a saber a segunda morte assim acaba a história desse mundo termina a história desse mundo os maus os pecadores vão pro lago de fogo e nós os santos que fomos arrebatados ou no primeiro arrebatamento ou no último viveremos no novo céu e nova terra eternamente com o próprio Deus com o próprio Cristo com o próprio Espírito Santo de Deus em novos céus e nova terra um mundo maravilhoso ou seja meu irmão ou seja agora que você tem uma noção geral desse panorama entenda a importância desse momento que se chama agora desse dia que se chama hoje esse momento é o mais importante da sua vida porque você está prestes ao primeiro arrebatamento você está à beira do primeiro arrebatamento você está na eminência do primeiro arrebatamento que vai acontecer agora em setembro de 2023 eu estou te dando certeza disso não tem tempo de você ficar me questionando não tem tempo de você ficar fazendo suas contas não há tempo não é que é pecado você pensar que é pecado é que não há tempo o relógio já já correu dois mil anos de era da graça era para você ter feito suas contas nesse tempo dois mil anos de preparo de estudo era para você entender tudo sobre o apocalipse nesse tempo infelizmente às vezes você gastou seu tempo com namoro com futebol com programas com shopping acontece não é hora de olhar para o passado mas acontece muita gente está perdida faz parte aí em 2020 Deus começou a ensinar a acordar todo mundo acorda a gente princípio das dores aí começou a treinar as pessoas acordar as pessoas preparar as pessoas talvez você tenha perdido tudo isso mas o tempo está correndo chegou na iminência chegou no momento do arrebatamento setembro de 2023 talvez até agora você esteja dormindo então agora o que eu estou te dizendo nessa última chamada é como você não tem tempo de fazer os estudos fazer os preparos assistir todos os vídeos maratonar todos os estudos para tirar todas as suas dúvidas o conselho que eu estou te dando seja como ladrão da cruz e creia nesse último momento se entregue de corpo e alma busque a sua santidade se você não quer entrar no grupo lá que eu estou ajudando o pessoal a se santificar entre em outro grupo faça a sua santificação sozinho no seu quarto chama teu pai tua mãe sua mulher teus filhos mas faça a sua santificação diária porque ninguém sabe o dia ninguém sabe a hora ele pode vir a qualquer momento mas vai ser nessas festas santas de 2023 em setembro de 2023 dia 13 de setembro ele falou prepara a arca intensifica a santificação porque eu estou chegando eu estou quase passando intensifica a santificação a gente já estava se santificando todo dia eu pregando todo dia às 7 horas da noite ele falou intensifica isso aí eu comecei a acordar 5 da manhã entrar online 6 da manhã e tentar segurar até meia noite porque é o horário que ele fala que dá o último grito do lá vem o noivo da parábola das virgens ele fala que é meia noite então a gente está tentando segurar das 6 da manhã meia noite aí nem todo dia eu aguento aí eu estou uma descansada nesses intervalos de 3 horas às vezes eu descanso do meio dia às 3 às vezes eu descanso das 9 à meia noite eu vou tentando achar meus momentos de descanso nesse período mas a prioridade é a santificação a minha é do povo é isso que a gente está fazendo nesse grupo online santificação não estamos gastando tempo de estudo bíblico santificação porque ele está vindo passar se você consegue fazer a sua santificação sozinho glória a Deus meu irmão glória a Deus seja abençoado se você não está conseguindo vem pra gente entra no telegram grupo apocalipse você é muito bem vindo se santifique com o corpo de Cristo amém se você tem outro grupo entra lá se você tem outra igreja se você tem meu irmão mas se santifique é só isso que eu estou dizendo santificação não é pecado em nenhuma igreja do mundo creia se santifique crendo que o arrebatamento está às portas tá presta atenção no que Jesus falou volta pra Mateus 24 Mateus 24 38 assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos assim também será a vinda do filho do homem ele está falando o arrebatamento do relâmpago que ele tinha acabado de citar ele está falando que as pessoas que não perceberam que o arrebatamento estava chegando estavam casando estavam se dando em casamento o que quer dizer isso casar e se dar em casamento estavam focados nos planos dessa terra porque ninguém casa sem fazer seus planos nessa terra vou casar com você a gente vai ter filho a gente vai morar aqui tudo plano pra essa terra é isso que ele está falando ninguém estava percebendo porque olhar pro céu ele não percebia os sinais ele está falando assim também será na vinda do filho do homem o arrebatamento do relâmpago vai ser assim mas está muita gente distraída e quando perceber o Noé já tinha entrado na arca fazia tempo pra quem não lembra tá Gênesis 6 Deus chama Noé pra construir a arca ele fala que o mundo está zoado está tudo ruim está tudo perdido Noé entra na arca prepara uma arca aí porque eu vou salvar você e tua família e vai vir um dilúvio Gênesis 7 fala Deus chega e chama pra Noé Noé entra na arca de Deus falar entra na arca o dilúvio ocorreu sete dias depois dia 13 de setembro Deus falou Rubens entra na arca intensifica a santidade dia 13 de setembro 14 15 16 17 18 19 20 de setembro é daqui a pouco tá leia Gênesis 7 de 1 a 10 sete dias antes do dilúvio Deus falou pra Noé entra na arca dia 13 de setembro sendo que a grande tribulação a tribulação é uma referência ao dilúvio dia 13 de setembro ele falou Rubens põe a galera na arca intensifica a santidade eu tô às portas já vai acontecer pode acontecer a qualquer momento meu irmão vai acontecer nessas festas santas setembro de 2023 o arrebatamento do relâmpago quem ficar vai ficar até o final da grande tribulação vai viver todo esse terror mesmo que morra vai continuar preso aqui só será arrebatado no último momento não queira passar por esse momento este é o último aviso amém vamos orar sobre isso Senhor o nosso Deus obrigado Pai obrigado por tua imensa misericórdia santo de Israel Iahu Elohim obrigado Deus obrigado porque o Senhor é bom obrigado porque o Senhor tem um plano perfeito para dar a cada um o que cada um escolhe e mesmo aqueles que escolhem pelo mal o Senhor dá uma chance a mais dá outra chance a mais e continua dando chances até o último momento para que se converta obrigado pelo teu amor obrigado porque o Senhor é bom obrigado por estar nos alertando grande é o Senhor muito digno de louvor Iahu Elohim Deus de toda a terra Deus soberano eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abra os olhos os ouvidos a mente e o coração de todos os meus irmãos conectados a este vídeo todos aqueles que verem todos aqueles que ouvirem que tem uma transformação espiritual que a venda dos seus olhos caia em nome de Jesus e eles vejam e percebam a tua verdade não a teologia de homens mas vejam a tua verdade ouçam a tua palavra e a compreendam que ela se faça a verdade nos seus corações que o Espírito Santo de Deus os convença da verdade da justiça e do juízo de Deus que está por vir que todos os teus filhos se convertam e se preparem para o primeiro arrebatamento do relâmpago para que não fiquem na tribulação nem na grande tribulação abra os olhos dos seus filhos converta o coração dos homens para si em nome de Jesus estou intercedendo pelos teus filhos abençoa a vida deles abre os olhos e os ouvidos nessa última hora nesta última chamada em nome de Jesus oramos porque cremos que ainda muitos podem ser salvos mesmo na iminência da tribulação o ladrão da cruz encontrou a sua salvação ele teve um encontro com Cristo e não deixou essa chance passar ele não ligou para as suas vestes ele não ligou para o seu machucado ele não ligou para a sua coroa de espinho ele não ligou para a sua aparência ele não ligou para o que ele acreditava ou deixava de acreditar ele só focou em Cristo e na sua salvação ele percebeu que era a última hora e falou Jesus se lembra de mim em nome de Jesus que muitos cristãos ouçam esse vídeo e digam Jesus se lembre de mim me leve contigo nesse arrebatamento do relâmpago me transforma me restaura agora mas não se esqueça de mim porque o virão da boca do próprio Cristo estará hoje comigo no paraíso em nome de Jesus Senhor eu clamo pela vida dos meus irmãos que as amarras do inimigo sejam soltas agora em nome de Jesus que o laço do passarinheiro se desfaça em nome de Jesus que as mentes sejam libertas em nome de Jesus do engano da mentira da falsa teologia dos falsos profetas que a sua verdade entre no coração e faça morada que o Senhor Jesus que bate a porta entre e limpe de todo o mal que estejamos santificados prontos para o primeiro arrebatamento alguns estão se purificando há tempos outros estão se purificando agora mas o Senhor é misericordioso e pode fazer o milagre na última hora é por isso que eu estou orando agora Senhor estamos na última hora e precisamos do teu milagre porque não há mais tempo a perder tem misericórdia de nós derrama da tua graça e do teu amor e multiplica a tua verdade nessa última hora em nome de Jesus estamos cumprindo a tua palavra esse é o vídeo da última chamada que através dele o Senhor o pede o seu milagre porque eu nada posso fazer sem ti Senhor teu é o poder tua é a honra tua é a glória tua é a palavra teu é o espírito somos apenas vasos usados por ti do Senhor vem a purificação do Senhor vem a palavra do Senhor vem a verdade do Senhor vem a santidade porque só tu és santo nos santifica através da tua vida em nós porque sem santidade ninguém verá a Deus nos ajuda nesse processo de santificação e una muitos irmãos nesse último momento nessa última hora em nome de Jesus abençoe esse vídeo que o inimigo não tenha poder sobre ele tira toda a marra tira toda a malícia tira todo o engano que possa envolvê-lo nas trevas e que ele seja enviado e alcance muitas pessoas através da tua verdade da tua pureza em nome de Jesus que não seja maculado que ele permaneça incorruptível a ação do maligno que ninguém distorça estas palavras mas que a verdade chegue limpa e eficaz porque assim é a tua palavra que separa juntas e medulas que a luz nas trevas que a espada do espírito que a comida dos santos essa é a tua palavra grande é o Senhor muito digno de louvor livra-nos do laço do passarinheiro livra-nos do caminho mal e te damos graça 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 te damos glória 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 com muita alegria porque o arrebatamento está chegando obrigado porque somos a geração do arrebatamento esse vídeo é feito com seriedade por causa da necessidade do momento porque está sendo pregado a pessoas que ainda não te ouviram mas tu sabes que no nosso grupo na igreja raiz a alegria da salvação o Senhor transborda Deus Obrigado pela tua salvação Senhor Obrigado pelos irmãos que tem reunido nesse último momento Obrigado por essa igreja Pai que embora seja virtual seja online o Senhor tem unido os teus santos o Senhor tem santificado a tua igreja o Senhor tem trazido novas almas obrigado pelos batismos Senhor Obrigado Senhor porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre Obrigado porque não merecemos mas o Senhor nos dá a alegria da salvação enquanto o mundo entra em tribulação enquanto choramos com os que choram com os que ficam também podemos nos alegrar com os que se alegram com aqueles que estão subindo Obrigado por estar reunindo os que estão subindo Senhor Obrigado Deus Obrigado Senhor que nada poderíamos sentir Traga mais traga mais em nome de Jesus ainda há muitos para serem salvos ainda há muitos enganados traga mais nesses últimos momentos Senhor em nome de Jesus eu clamo com toda a minha força Senhor traga mais Senhor ainda há muitos perdidos ainda há muitos surdos ainda há muitos que dormem Senhor desperta tu que dormes em nome de Jesus o arrebatamento está às portas não há mais o que esperar acorda igreja em nome de Jesus a palavra está sendo pregada há milênios não é agora que estamos pregando a igreja está dormindo faz tempo desperta igreja desperta tu que dormes o arrebatamento está às portas ele está sendo anunciado há anos só estamos repetindo não estamos criando nenhuma palavra nova só estamos trocando a trombeta dizendo que Jesus está voltando ele está às portas abra os braços e o receba em nome de Jesus esteja pronto prepare as suas vestes santas prepare a sua casa o rei está voltando para te buscar será em setembro de 2023 esteja pronto quem ficar sofrerá demais esteja pronto para subir em nome de Jesus essa é a última chamada eu sou o Eubé este ver o erro da parte de Deus pela graça glória e misericórdia do Senhor o Espírito e a noiva dizem vem maranata ora vem Senhor Jesus Deus seja adorado hoje e eternamente glória ao nome do Senhor glória ao nome do Senhor o o o o o o Obrigado.